Copyright, Goethefalak, 50 Languages Curso gratuito de idiomas em várias línguas 1 Eden Eden Pessoas Lizza Lizza Jas Jas Eu e tu, eu e você Jas e ti Jas e ti Nós dois Nie dvajcata Eli Elis dois. Elas duas. Tije, dvajcata. O homem... Más... A mulher... A criança... Dete... Uma família... A minha família... A minha família está aqui. Mojata família é ovde. Eu estou aqui. Eu sou ovde. Eu sou ovde. Você está aqui. Aqui. Ti se ovde. Ti se ovde. Ele está aqui e ela está aqui. Toi é ovde e ta é ovde. Nós estamos aqui. Nie sme ovde. Nie sme ovde. Vocês estão aqui. Vie ste ovde. Vie ste ovde. Vie ste ovde. Dois. Nós, duas... Dua. 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 Familia. 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 O avô. Dedo. Dedo. A avô. Baba. Ele e ela Toi e tá O pai Tatco A mãe Maica Ele e ela Toi e tá Toi e tá O filho Sin A filha Querca Querca Ele e ela Toi e tá Toi e tá O irmão Brat Brat A irmã Sestra Sestra Ele e ela Toi e tá Toi e tá Noz Somos uma família. Né, sem uma família. Né, sem uma família. A família não é pequena. Familiata não é pequena. Familiata não é pequena. A família é grande. Familiata é pequena. Familiata é gulema. 50 languages. Três. 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 Conhecer. Zapoznavanhe. Zapoznavanhe. Olá. Alô. Zdravo. Zdravo. Bom dia. Dobar den. Dobar den. Como vai? Kako si? Você é da Europa? Você é da Europa? Doagete li od Europa? Doagete li od Europa? Doagete li od Ásia? Doagete li od Ásia? Doagete li od Ásia? Sudan. Denn... Como veém do... Ansaody de... time anda? Quanto tempo fica? Não... De... Anda? Goda te... rail... Wait. Corave. р." Você ye... Está passando férias aqui? Dali-ste ovde na odmor? Visite-me um dia. Posetete-me. Aqui está a minha morada. Esta é a minha adresa. Vemo-nos amanhã? Que se veime li outre? Lamento, mas já tenho planos. Jal-me-e. Imam veque nexo isplanirano. Jal-me-e. Imam veque nexo isplanirano. Chao. 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 Até a próxima. Do vidu-vajnje. Do vidu-vajnje. Até breve. Do naskoro. Do naskoro. 50 languages. 4. Četiri Četiri Na escola Vô učilište Vô učilište Onde estamos? Kade sme? Kade sme? Nós estamos na escola Nije sme vô učilište to Nije sme vô učilište to Nós temos aulas Nije imame nastava Estes são os alunos Ova se učenicite Ova se učenicite Esta é a professora Ova é nastavničkata Ova é nastavničkata Esta é a turma Ova é oddeleníeto Ova é oddeleníeto O que fazemos? Što pravime? Što pravime? Nós aprendemos Nije učime Nije učime Nije učime Nós aprendemos Uma lingua Nije učime Eden jazik Nije učime Eden jazik Eu aprendo Inglês Jaz učim Angliski Jaz učim Angliski Você aprende Espanhol Ty učiš Španski Ty učiš Španski Ele Aprende Alemão Toj uči Toj uči Germanski Toj uči Germanski Nós Aprendemos Francês Nije učime Francuski Nije učime Francuski Vocês Aprendem Italiano Vy Učite Italianski Vy Učite Italianski Elis Elas Aprendem Rusu Tije Učat Ruski Aprender Linguas E Muito Interessanti Učenje Toj Jazici E Interesno Učenje Toj jazici E Interesno Nije Keremos Entender Pessoas Nije Sakame Da Gi Razbirame Lugeto Nije Nije Sakame Da Gji Razbirame Lugeto Nije Keremos Falar Con Pessoas Nije Sakame Da Zboruvame So Lugeto Nije Sakame Da Zboruvame So Lugeto 50 Languages 5 Pet Pet Países Países E Línguas Zemje E Jaze C Zemje E Jaze C João E De Londres John E Od London John E Od London Londres Fica Na Gran Bretanha London Se Naogia Vo Anglija London Se Naogia Vo Anglija Ele Fala Inglês Toj Zboruva Angliski Toj Zboruva Angliski Maria E De Madri Maria E Od Madrid Marija E Od Madrid Madri Fica Na Ispanja Madrid Se Naogia Vo Španija Madrid Se Naogia Vo Španija Ela Fala Espanjol Ta Zboruva Španski Ta Zboruva Španski Pedro I Marta São De Berlin Peter I Marta Se Od Berlin Berlín 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 Fica Na Alemanha Berlín Se Naogia Vo Germania Berlín Berlín Naogia Vo Germania Vocês Dois Falam Alemão Zboruvate Li Vije Dvajcata Germanski Zboruvate Li Vije Dvajcata Germanski Londris E Uma Kapital London E Glaven Grad Madrid I Berlin Também São Capitais Madrid I Berlin Se Isto Taka Glamni Gradovi Madrid I Berlin Se Isto Taka Glamni Gradovi As Capitais São Grandis I Barulhentas Glavnite Gradovi Se Golemi I Buçni Glavnite Gradovi Se Golemi I Buçni A França Fika Na Europa Francia Se Naogia Vo Evropa Francia Se Naogia Vo Evropa O Egito Fika Na África Egipet Se Naogia Vo África Egipet Se Naogia Vo África O Japão Fika Na Ásia Japónia Se Naogia Vo Ásia Japónia Se Naogia Vo Ásia O Canadá Fika Na América Do Norte Kanada Se Naogia Vo Severna Amerika O Panama Fika Na América Central Panama Panama Naogia Vo Sredna Amerika O Brazil Fika Na Amerika Do Sul Brazil Brazil Naogia Vo Južna Amerika Brazil Brazil Naogia Vo Južna Amerika 50 50 Languages Seis 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 Ler E Escrever E Chitánje E Pishuvanje Chitánje E Pishuvanje Eu Leio Jás Cítam Jás Cítam Eu Leio Uma Letra Jás Cítam Edna Bukva Jás Cítam Edna Bukva Eu Leio Uma Palavra Jás Cítam Eden Zbor Jás Cítam Eden Zbor Eu Leio Uma Frazi Jás Cítam Edna Rečenica Jás Cítam Edna Rečenica Eu Leio Uma Kahta Jás Cítam Edno Pismo Jás Cítam Edno Pismo Eu Leio Un Livro Jás Cítam Edna Kniga Jás Cítam Edna Kniga Eu Leio Jás Jás Cítam Jás Cítam Jás Cítam Leio Ti Cítas Ti Cítas Ele Leio Cítam 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 Psal Game Cítame Object Cítam Jás Pishuvam Jedna Bukva Cítam fail Cítam Jás Cítam Ego Cítan Pala S Cítam Jás Pishuvam 健 นะ Eu escrevo uma frase. Eu escrevo uma carta. Eu escrevo uma carta. Eu escrevo um livro. Eu escrevo uma carta. Eu escrevo uma carta. Eu escrevo uma carta. Você escreve. Ti pichuvas. Ti pichuvas? Ele escreve. Toi pichuva. Toi pichuva. 50 Languages Eu conto. Eu conto. Um, dois, três. 1, 2, 3. Eu conto até três. Eu continuo contando. Eu continuo contando. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Eu conto. Eu conto. Eu conto. Eu conto. Eu conto. Você conto. Eu conto. Eu conto. Eu conto. Eu conto. 1, o primeiro. A primeira. 1, o primeiro. 2, o segundo. 2, o segundo. A segunda. 2, o terceiro. 3, o terceiro. A terceira. 3, o terceiro. 3, o terceiro. 4, o quarto. 4, a quarta. 4, o quinto. 5, o quinto. A quinta. 5, o quinto. 5, o quinto. 6, o sexto. A sexta Sext Sext Sete O sétimo A sétima Sedum Sedmi Sedum Sedmi Oito Oitavo A oitava Osum Osmi Osum Osmi Novi U nonu Anona Devet Deveti Devet Deveti Fifty Vreme Desculpe Isvinete Isvinete Que oração Por favor Kolku É Časot Vemolam Kolku É Časot Vemolam Munchisimu Obrigado Obrigada Blagodaram Mnogu Blagodaram Mnogu É Uma Ora Časot É Eden Časot É Eden São Duas Horas Časot É Dva Časot É Dva São Tres Horas Časot É Tri Časot É Tri São Quatro Horas Časot É Četiri Časot É Četiri São Cinco Horas Časot É Pet Časot É Pet São Seis Horas Časot É Šest Časot É Šest Časot É Sete Horas Časot É Sedum Časot Časot Horas Časot É Osum Časot É Osum Časot É Nove Horas Časot É Devet Časot É Devet Časot É Dez Horas Časot É Deset Časot É Deset Časot Onzi Horas Časot É Edinaeset Časot É Edinaeset Časot Dozi Horas Časot É Dvanajeset Časot É Dvanajeset Un Minuto Ten Sesenta Segundos Edna Minuta Ima Šeeset Sekundi Edna Minuta Ima Šeeset Sekundi Uma Hora Ten Sesenta Minutos Eden Čas Ima Šeeset Minuti Eden Čas Ima Šeeset Minuti Un Dija Ten Vinci I Quatro Horas Eden Den Ima Dvajeset I Četiri Časa Eden Den Ima Dvajeset I Četiri Časa Fifty Languages Norvi Dvajes 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 A quarta-feira. Sreda. A quinta-feira. Cetvrt-ok. A sexta-feira. Petok. Petok. O sabadu. Sabota. Sabota. O domingu. Nedela. Nedela. A semana. Sedmica. Sedmica. Da segunda-feira a domingu. O primeiro dia é a segunda-feira. Prviot den é ponedelnik. O segundo dia é a terça-feira. Ftoriot den é ftornik. Ftoriot den é ftornik. O terceiro dia é a quarta-feira. O quarta-feira é a sexta-feira. O quarta-feira é a sexta-feira. O sexto dia é a sexta-feira. O sexto dia é o domingu. O sexto dia é nedela. O sexto dia é a sexta-feira. O sexto dia é a semana tem seti dias. O sexto dia é a semana. Só trabalhamos cinco dias. Nije, trabalha só cinco dias. Nije, trabalha só cinco dias. Dez, deset, deset, ontem, hoje, amanhã, včera, denes, utre, ontem foi sábado, včera, bese sabota. Včera bese sabota. Ontem escivi no sinema. Včera bef vo kino. Včera bef vo kino. O filmi foi interesanči. Filmot bese interesen. Filmot bese interesen. Hoje é domingo. Dênes é nê dela. Hoje não trabalho. Dênes ne trabalha. Eu fico em casa. A manhã é segunda feira. A manhã volto a trabalhar. A manhã volto a trabalhar. Eu trabalho no escritório. Eu trabalho no escritório. Quem é este? Este é o Pedro. Opa é Petar. Pedro é estudante. Peter é estudante. Peter é estudante. Quem é? Cui é ova? Cui é ova? É a Marta. Ova é Marta. Ova é Marta. Marta é secretária. Marta é secretária. Pedro e Marta são amigos. Peter e Marta se priateli. Pedro é o amigo da Marta. Peter é priatelot na Marta. Peter é priatelot na Marta. Marta é a amiga do Pedro. Marta é priatelot na Petar. Marta é priatelot na Petar. FIFTY LANGUAGES ONZIE E DINARESET E DINARESET MEZES MESESETI MESETI JANEIRO IANUARI 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 FEVEREIRO FEVRUARI FEVRUARI MARÇO MART MART ABRIL APRIL 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 MAJO MAJ 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 JUNIO JUNI JUNI ISTO SÃO SEIS MEZIS OVA Here in iziniti hole ABRIL April, May e Juni Julio Agosto Setembro Outubro Oktomvri Novembro Noemvri Dezembro Dekemvri Isto tamben são seis meses. Ova se isto taka šest meses. Ova se isto taka šest meses. Julio Agosto Septembro Julio Agosto Septembro Julio Agosto Septembro Outubro Novembro Dezembro Oktomvri Noemvri Dekemvri Oktomvri Noemvri Dekemvri Dozi Dozi Dvanaset Bebidas Pijaloci Pijaloci Eu Bebo Chá Pijam Čai Jás Pijam Čaj Eu Bebo Café Jás Pijam Café Jás Pijam Café Eu Bebo Aguamineral Jás Pijam Mineralna Voda Jás Pijam Mineralna Voda Você Bebe Chá Com Limão Pijes Li Čai So Limon Você Bebe Café Com Açukar Pijes Café So Pijes Li Café So Sheker Você Bebe Agua Con Gelu Pijes Li Voda So Mraz Aqui A Uma Festa Ovde Ima Zabava Ovde Ima Zabava As Pessoas Beben Lugeto Lugeto Pijat Šampańsko Lugeto Pijat Šampańsko As Pessoas Beben Vinho Y Cerveja Lugeto Pijat Vino Y Pivo Lugeto Pijat Vino Pijat Pijat Alkohol Pijat Alkohol Pijat 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 Trinaeset 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 Actividadez Activnosti Activnosti O que faz a Marta? Ela trabalha no escritório. Ela trabalha no computador. Está trabalha no computador. Onde está Marta? Cade é Marta? No cinema. Vocchino. Ela vê um filme. Tá gleda film. O que faz Pedro? O que faz Pedro? O que faz Pedro? Ele estudia na universidade. Ele estudia na universidade. Ele estudia línguas. Toi estudia jazici. Onde está o Pedro? Cade é Peter? Cade é Peter? No café. O cáfule. O cáfule. Ele bebe café. Toi pie café. Toi pie café. Para onde eles gostam de ir? Cade sacaat da odatia? Cade sacaat da odatia? Ao concerto. Ao concerto. Ao concerto. Na concert. Eles gostam de ouvir música. Tie sou zadovolstvo slushat música. Tie sou zadovolstvo slushat música. Para onde eles não gostam de ir? Cade ne sacaat da odatia? Cade ne sacaat da odatia? A discoteca. Vo disco. Vo disco. Eles não gostam de dançar. Tie ne tançuvat so zadovolstvo. Tie ne tançuvat so zadovolstvo. Fifty languages. Catorze. Catorze. Çetirinaeset. Carente. Cores. Bui. Bui. A neve é branca. Cores. O sol é amarelo. O sol é jolto. A laranja é de cor de laranja. Portocalot é portocalof. A cereja é vermelha. O sol é azul. O nebo é sino. A helva é verde. Trevata é zelena. Trevata é zelena. A terra é marron. Zemijata é kafeava. Zemijata é kafeava. A nuvem é sinzenta. Oblakot é sif. Oblakot é sif. Ospineus são pretus. Avtomobilskite gumi se crni. Jikjekor é a nevi. Branca. Jikjekor é a laranja. Gordilaranja. Ima portocalot. Portocalagua. Kakva boya ima portocalot. Portocalova. Jikjekor é a cereja. Vermelha. Dikê-gur é a helva, verde. Dikê-gur é a nuvem, sinzenta. 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 Eu tenho um kiwi e um melão. Dikê-gur é a nuvem. 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 Dikê-gur é a ara山. Dikê-gur é a nuvem. Dikê-gur é a nuvem. Dikê-gur é a alvem e a alvem. Dikê-gur é a alvem. ovochna salata. Eu como uma torrada. Jás jadam tost. Jás jadam tost. Eu como uma torrada com manteiga. Jás jadam tost so puter. Jás jadam tost so puter. Eu como uma torrada com manteiga e geleia. Jás jadam tost so puter e marmalat. Jás jadam tost so puter e marmalat. Eu como um sanduíxi. Jás jadam sandvič. Jás jadam sandvič. Eu como um sanduíxi com margarina. Jás jadam sandvič so margarin. Jás jadam sandvič so margarin. Eu como um sanduíxi com margarina e tomate. Jás jadam sandvič so margarin e domate. Jás jadam sandvič so margarin e domate. Jás jadam sandvič so margarin e domate. Nós precisamos de pão e arroz. Ni treba lep e oris. Ni treba lep e oris. Nós precisamos de peixe e bifez. Ni treba reba e stek. Ni treba reba e stek. Nós precisamos de pizza e espagueti. Ni treba pizza e espagueti. Ni treba pizza e espagueti. Ni treba reba e domate za supata. Onde há um supermercado? Kade ima supermarket? Kade ima supermarket? Copyright. Good for luck. Fifty languages. Curso gratuito de idiomas em várias línguas. Dezeseis. Šesnaeset. Šesnaeset. Estasões do ano e tempo. Godišni vreminha e vremenski uslovi. Godišni vreminha e vremenski uslovi. Estas são as estações do ano. Ova se godišnite vreminha. Ova se godišnite vreminha. A primavera, o verão. Prolet, leto. Prolet, leto. O outono, o inverno. Esen, zima. Esen, zima. O verão é quente. Letoto é žesco. Letoto é žesco. No verão faz sol. Vo leto sonceto greje. Vo leto sonceto greje. No verão gostamos de passear. Vo leto odime so zadovolstvo da šetame. Vo leto odime so zadovolstvo da šetame. O inverno é frio. Zimata é studena. Zimata é studena. No inverno neva oušovi. Vo zima, sneži ili vrne. Vo zima, sneži ili vrne. No inverno gostamos de ficar in casa. Vo zimata, ostanuvame so zadovolstvo doma. Vo zimata, ostanuvame so zadovolstvo doma. Está frio. Studeno é. Studeno é. Está chovendo. Vrne došt. Vrne došt. Está ventando. Vetrovito é. Vetrovito é. Está calor. Toplo é. Toplo é. Está sol. Sončevo é. Sončevo é. Está bom tempo. Vedro é. Vedro é. Como está o tempo hoje? Vrne došt. 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 Dinas é topo. Dezésete. Sedumnaeset. Sedumnaeset. En casa. Vo kukia. Vo kukia. Aqui está a nossa casa. Eve é a našata kukia. Eve é a našata kukia. En cima está o telhado. Gore é pokrivot. En baixo está o porão. Dolu é podrumot. Atrás da casa há un quintal. Pozadi kukia ima gradina. Pozadi kukia ima gradina. A afrenci da casa não há nenhuma estrada. Pred kukia nemá ulica. Pred kukia nemá ulica. Ao lado da casa há árvores. Po kraj kukia ta ima drvja. Po kraj kukia ta ima drvja. Aqui está o meu apartamento. Eve go mojot stan. Eve go mojot stan. A cozinha e o bañeiro estão aqui. Oude se kuinata e bañata. Oude se kuinata e bañata. A sala de estar e o quarto de dormir estão aqui. Tamu se dnevna ta soba e spalna ta soba. Tamu se dnevna ta soba e spalna ta soba. A porta da casa está fechada. Vlezna ta vrata é zatvorena. Vlezna ta vrata é zatvorena. Mas as janelas estão abertas. No prosórcita se otvorene. No prosórcita se otvorene. Hoje está calor. Denes e Ješko. Denes e Ješko. Nós vamos para a sala de estar. Nije odime vo dnevna ta soba. Nije odime vo dnevna ta soba. Ali a un sofa e uma poltrona. Tamu ima edna sofa e edna fotelja. Tamu ima edna sofa e edna fotelja. Sentite si. Sednete. Ali esta o meu computador. Tamu stoi mojot kompjuter. Tamu stoi mojot kompjuter. Ali esta o meu aparelho de son. Tamu stoi mojot stereo ured. Tamu stoi mojot stereo ured. A televizão é nova. Televizorot e so semanov. Televizorot e so semanov. Fifty languages. Dezoito. Osumnaeset. Osumnaeset. Limpeza da casa. Cistene na kukjata. Cistene na kukjata. Oži e sabadu. Denes e sabota. Denes e sabota. Oži temus tempu. Oži vamos limpar a casa. Denes nije que go čistime stanot. Denes nije que go čistime stanot. Eu limpo o banheiro. O meu marido lava o carro. Maze mi e mi é colata. As crianças lava as bicicletas. Detsata gi чистat velosipedite. Ovo. Detsata gi чистat velosipedite. A avo rega as floris. Baba gi poliva cvekinjata. Baba gi poliva cvekinjata. As crianças arrumam o quarto das crianças. Detsata i razkrivaat detskata soba. O meu marido ahuma o seu eskriitorio. O meu marido ahuma o seu eskriitorio. O meu marido ahuma o seu eskriitorio. O jahora o sujeitim. O jahora o sujeitim. O jahora o sujeitim. O jahora oseitim. Eu estou pendurando a roupa. O jahora o sujeitim. Eu estou passando a roupa. Eu estou passando a roupa. As janelas estão sujas. O chão está sujo. O chão está sujo. A louça está suja. Quem limpa os vidros? Quem limpa os vidros? Quem aspirar? Quem limpa os vidros? Quem limpa os vidros? Quem limpa os vidros? Quem limpa os vidros? Fifty languages. Dezenove. 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 Na cozinha. Vo coina. Vo coina. Você tem uma cozinha nova? Imaš li nova coina? Imaš li nova coina? O que você quer cozinhar hoje? Você cozinha com um fogão elétrico? Ou com um fogão a gás? Gotvias li na električna struja? Ili na gás? Gotvias li na električna struja? Ili na gás? Devo cortar as cebolas? E. Treba li da ga isecam kromidot? Treba li da ga isecam kromidot? Treba li da ga isecam kromidot? Devo descascaras batatas? Treba li da ga isecam kompirite? Treba li da ga isecam kompirite? Devo lavara salada? Treba-lhe da ja izmijam salatata? Onde estão os copos? Kade se cašite? Onde está a louça? Kade se saduvite? Onde estão os talheris? Kade é o príboro de jadinha? Você tem um abridor de latas? Você tem um abridor de garrafas? Tem um abridor de garrafas? Você tem um abridor de garrafas? Tem um abridor de garrafas? Você cozinha a sopa nesta panela? Você tem um abridor de garrafas? 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 50 languages 20 20 Conversa 1 Mal razgovor 1 Mal razgovor 1 Fique à vontade Me Você tem um abridor de garrafas? Fique-se aqui o que quer beber? Fique se? Gostar de música? Sacate li muzika? Eu gosto de música clássica. Eu gosto de música clássica. Aqui estão os meus CDs. Eve ghi moite CD-a. Você toca um instrumento? Svirite li na nekoi instrument? Aqui está a minha guitarra. Eve é a mojata guitarra. Você gosta de cantar? Obojavate li da peete? Obojavate li da peete? Você tem filhos? Imate li deca? Você tem um cão? Imate li kuche? Você tem um gato? Imate li mačka? Imate li mačka? Aqui estão os meus livros. Eve ghi moite knigi. Eve ghi moita knigi. Eu estou lendo este livro. Eu gostei muito nicho. O que é que você gosta de ler? O que você gosta de ler? O que você gosta de ler? Você gosta de ir ao concerto? Obožavate-li da odite na koncert? Odite-li so zadovolstvo vo teatr? Odite-li so zadovolstvo vo teatr? Odite-li rado na opera? Odite-li so zadovolstvo vo teatr? Od kade doađete? Da Bazileja. Od Bazel. Bazileja e na Suisa. Bazel se naođa vo Švajcarija. Posu-li a prezentar o senjur Müller? Smejam li da vi go predstavam, gospodinot Müller? Toj je stranec. Toj zboruva poveke jazici. Toj zboruva poveke jazici. Esta je a sua primeira vez aqui? Dali ste ovde po prv pat? Dali ste ovde po prv pat? Ne, jaz veke bev ovde minatata godina. Mas, so por uma semana. No samo edna sedmica. No samo edna sedmica. Você gosta daqui? Kako vi se dopaga kaj nas? Kako vi se dopaga kaj nas? Gosto muñtu. As pessoas são muñtu simpaticas. Mnogu dobro. Luđeto se ljubezni. Mnogu dobro. Luđeto se ljubezni. I tamben gosto da paisajeň. I okolina ta mi se dopaga isto taka. I okolina ta mi se dopaga isto taka. Qual je a sua profissão? Što ste po zanimanje? Što ste po zanimanje? Sou tradutor. Jaz sum preveduvac. Jaz sum preveduvac. Eu traduzo livros. Jaz preveduvam kniigi. Jaz preveduvam kniigi. Está sozinho aqui? Dali ste sami ovde? Dali ste sami ovde? Não. A minha mulher também está aqui. Ne. Mojata sopruga é isto taka ovde. Ne. Mojata sopruga é isto taka ovde. E ali estão os meus dois filhos. A tamu se mojite dve deca. A tamu se mojite dve deca. A tamu se mojite dve. Fifty languages. Vincidois. Dwajset i dva. Dwajset i dva. Conversa 3 Mal rásgovor 3 Você fuma? Puxite-lhe? Antigamente sim Por ano dá Mas agora já não fumo Você se incomoda se eu fumar? Que vi preci-li, ako jás puxam? Não, absolutamente Ne, vopšto ne Isto não me incomoda Toa ne mi preci Bebi alguma coisa? Que se napijete-li nešto? Que se napijete-li nešto? Un conjaki? E dan conjaki E dan conjaki? Não, prefiro uma cerveja Ne, por dobro Edno pivo Ne, por dobro Edno pivo Você viaja muito? Patuvate-li mnogo? Patuvate-li mnogo? Sim Sobretudo são viagens de negocio Da Toa se najčesto Službeni patuvanha Da Toa se najčesto Službeni patuvanha Mas agora Estamos aqui De ferias No Sega Sme ovde Na odmor No Sega Sme ovde Na odmor Que calor Kakva Goreshtina Kakva Goreshtina Sim Hoje Realmente Esta Muito Calor Da Denes Ena Vistina Žesko Da Vamos para A varanda Odime Na balcone Odime Na balcone Amanhã Vai acontecer Uma festa Aqui Utre Ovde Que ima Zabava Utre Ovde Que ima Zabava Você também Vem? Que dojdete Li I Vije? Que dojdete Li I Vije? Sim Tambén Fomos Convidados Da I Nije Isto Taka Sme Pocaneti Da In Nije Isto Tak Sme Pocaneti 50 50 Languages 23 23 23 23 23 23 Aprender Linguas Estrangeiras Učenje Učenje Na stranski Iazici Učenje Na stranski Iazici Onde Você Aprendeu O Espanhol? Kade Učevte Španski? Kade Učevte Španski? Você Também Fala Portugues? Znáete Li Isto Taka I Portugalski? Znáete Li Isto Taka I Portugalski? Sim I Também Sei Um Pouco De Italiano Da A Isto Taka Znam I Neshto Italianski? Da A Isto Taka Znam I Neshto Italianski Eu Acho Que Você Fala Muito Bem I Mislam Deka Vije Zboruvate Mnogo Dobro I Mislam Deka Vije Zboruvate Mnogo Dobro As Linguas São Bastante Semeljantes I Azicite Se Prilíčno Slicni I Azicite Se Prilíčno Slicni Eu Persebo Bem I Možam Dobro Da Gi Razberam I Možam Dobro Da Gi Razberam Mas Falar E Escrever E Difícil No Govorengje To E Pishuvanje To E Tesco No Govorengje To I Pishuvanje To E Tesco Eu Ainda Cometo Mnogo Erros Jas Uste Pravam Mnogo Greški Jas Uste Pravam Mnogo Greški Por favor Corrija Mi Sempri Vemolam Popravajte Me Sekogash Vemolam Popravajte Me Sekogash A Sua Pronuncia E Muito Boa Vašiot Izgovor E Sosema Dobar Vašiot Izgovor E Sosema Dobar Você Tem Un Pequeno Sotaki Imate Eden Mal Akcent Imate Eden Mal Akcent Nota Si De onde Você Vem Čovek Prepoznava Odkade Doagate Čovek Prepoznava Odkade Doagate Qual E A Sua Lingua Materna Koj E Vašiot Majčin Iazik Koj E Vašiot Majčin Iazik Você Está Fazendo Un Curso De Linguas Poset Le Curso Za Iaziki Poset Le Curso Za Iaziki Qual E O Material De Ensino Que Você Usa Coja Nascenda Metoda Corist Corist Coja Nastavna Metoda Corist Te Eu Não sei De Momentu Como Isso Se Chama Vo Momentos Ne Znam Kako Se Vika Vo Momentos Ne Znam Kako Se Vika Não Mi Lembro Do Titulo Nemožam Da Sesetam Na Naslovod Nemožam Da Sesetam Na Naslovod Eu Mi Eskeci Diso Go Zaboraviv Go Zaboraviv Fifty Languages Vincicuatro Dvajeset I Četiri Dvajeset I Čitiri Encontru Sostanok Sredba Dogovaraň Sostanok Sredba Dogovaraň Você perdeu o ônibus? Go Propuštile avtobusot? Go Propuštile avtobusot? Eu Esperei Meia Hora Por Você Te Checaf Polovina Chas Te Checaf Polovina Chas Não Ten Un Celular Con Você? Nema Sli Mobilen So Sebe? Nema Sli Mobilen So Sebe? Da Prosima Vez Seja Pontual Bidi Bidi Točna Da Prosima Vez Pegi Un Taksi Da próxima vez, leviam guarda-shuva A manhã estou de folga Vamos nos ver a manhã? Que se sretneme-li a manhã? Lamento, mas a manhã não posso Você já tem planos para este fim de semana? Ou você já tem um encontro? Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana Vamos fazer um pique-nique? Vamos à praia Vamos à montanha Eu vou te buscar no escritório Eu vou te buscar na sua casa Eu vou te buscar no ponto de ônibus Eu vou te levar de ônibus Eu vou te levar de ônibus FIFTY LANGUAGES VINČEI SINCO DVAJESETI PET Na cidade VO GRAT VO GRAT Gostaria de ir à estação ferroviária Gostaria de ir ao aeroportu Gostaria de ir ao centro BISAKAL BISAKAL VO CENTAROT NA GRADOT BISAKALA VO CENTAROT NA GRADOT COMO CHEGU A ESTAÇÃO? KAKO DA STIGNAM DO GELEZNICCATA STANICA? KAKO DA STIGNAM DO GELEZNICCATA STANICA? COMO CHEGU AO AEROPORTU? KAKO DA STIGNAM DO AERODROMOT? KAKO DA STIGNAM DO AERODROMOT? COMO CHEGU AO CENTRU? KAKO DA STIGNAM DO CENTAROT NA GRADOT? KAKO DA STIGNAM DO CENTAROT NA GRADOT? EU PRECIZU DE UN TAKSI MI TREBA TAKSI MI TREBA TAKSI MI TREBA TAKSI EU PRECIZU DE UM MAPA MI TREBA CARTA NA GRADOT MI TREBA CARTA NA GRADOT EU PRECIZU DE UM HOTEL MI TREBA HOTEL MI TREBA HOTEL GOSTARIA DI ALUGAR UN CARRO BI SAKAL DA IZNAIMAM EDEN AUTOMOBIL BI SAKALA DA IZNAIMAM EDEN AUTOMOBIL AQUI ESTA O MEU CARTAON DE KREDITU EVE IA MOIATA KREDITNA KARTICKA EVE IA MOIATA KREDITNA KARTICKA AQUI ESTA A MINHA CARTEIRA DI ABILITAÇÃO EVE IA MOIATA VOZACKA DOZVOLA EVE IA MOIATA VOZACKA DOZVOLA AQUI IA PARA SI VER NA SIDAČI ŠTO IMA DA SE VIDI VO GRADOT? ŠTO IMA DA SE VIDI VO GRADOT? VA AU CENTRU ISTORIKU DA SIDAČI POŋDETE VO STARIOT DEL NA GRADOT POŋDETE VO STARIOT DEL NA GRADOT? VA FAZERUN PASEIU PELA SI DAČI NAPRAVETE EDNA GRADSKA OBIKOLKA NAPRAVETE EDNA GRADSKA OBIKOLKA VA AU PORTU POŋDETE NA PRISTANIŠTETO? POŋDETE NA PRISTANIŠTETO? VA FAZER UN PASEIU PELU PELU PORTU NAPRAVETE EDNA PRISTANIŠNA OBIKOLKA NAPRAVETE EDNA PRISTANIŠNA OBIKOLKA QUE ATRAÇONES TURISTIKAS A MAIS? KOJ DRUGI ZNAMENITOSTI GI IMA OSVEN TOA? KOJ DRUGI ZNAMENITOSTI GI IMA OSVEN TOA? FIFTY LANGUAGES FIFTY LANGUAGES VINČI SEIS 26 NA NATUREZA VO PRIRODA VOCE ESTA VENDO A TORRI? VOCE ESTA VENDO A MONTANHA? 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 Você está vendo o lago ali? Eu gosto daquele pássaro ali. Eu gosto daquela árvore ali. Eu gosto daquele pássaro 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 ali. Eu acho isto bonito. Eu gosto daquele pássaro ali. 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 Fifty Languages Vincisace Dvaiset e sedum No hotel, chegada Vo hotel, prestignovanje Vo hotel Você tem um quarto livre? Imate li edna Slobodna soba? Eu reservei Um quarto Jás Reserviraf edna soba Jás Reserviraf edna soba O meu nome é Müller Moeto Prezime E Miller Moeto Prezime E Miller Eu preciso De um quarto Simples Quanto custa o quarto por uma noite? Coluco Qualquer Soba 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 Gostaria de um quarto com chuveiro. Posso ver o quarto? Posso ver o quarto com a garage? Ima li ovde garaja? Ima li ovde sef? Está bem, eu fico com o quarto Aqui estão as chaves Aqui está a minha bagagem Aqui está o meu bagagem A que horas é o café da manhã? A que horas é o almoço? A que horas é o jantar? A que horas é o almoço? A que horas é o almoço? A que horas é o almoço? O chuveiro não funciona Não há água quente Não há água quente Pode consertar isto? Não há telefone no quarto Não há telefone no quarto O quarto não tem varanda O quarto é muito barulhento O quarto é muito pequeno O quarto é muito escuro Sobata é muito bem O aquecimento não funciona O ar condicionado não funciona A televisão não funciona A televisão não funciona É muito caro É muito caro Toa mi é prescapo Toa mi é prescapo Tem alguma coisa Mais barata? Dali imate nisso A ما cosa é mais barata? Esiste algum albergue aqui perto? Ima-li ovde voblizina Hostel? Existe alguma pensão aqui perto? Ima-li ovde voblizina Pansión? Ima-li ovde voblizina Pansión? Existe algum restaurante aqui perto? Ima-li ovde voblizina RESTORAN? Ima-li ovde voblizina RESTORAN? FIFTY LANGUAGES VENCINOVI Da-li é slobodna MASAVA? Gostaria de ver o cardápio, por favor. VEMOLAM MI TREBA ME NITO O que é que você me recomenda? Što bi možele da preporaçate? Što bi možele da preporaçate? Gostaria de uma cerveja. Jás bi sacala edno pivo Eu quero uma água mineral Jás bi sacala edno mineral na voda Jás bi sacala edno mineral na voda Eu quero um suco de laranja Bi sacala edno sok od portokal Bi sacala edno sok od portokal Eu quero um café Jás bi sacala edno sok od portokal Jás bi sacala edno sok od portokal Eu quero café com leite Jás bi sacala edno sok od portokal Com açúcar, por favor. So šeker molam So šeker molam Eu quero um chá Jás bi sacala edno čaj Jás bi sacala edno čaj Eu quero um chá com limão Jás bi sacala edno čaj so limon Jás bi sacala edno čaj So limon Eu quero um chá Com leite Jás bi sacala edno čaj So mleko Jás bi sacala edno čaj So mleko Você tem cigarros? Imate li cigarros? Imate li cigarros? Você tem um sinzeiro? Imate li eden pepelnik? Imate li eden pepelnik? Você tem um skeiro? Imate li zapelka? Imate li zapelka? Fauta um garfu Mene mi fali edna vilushka Mene mi fali edna vilushka Fauta uma faca Mene mi fali edno nos Mene mi fali edno nos Fauta uma colher Mene mi fali edna lažica Mene mi fali edna lažica Copyright Good as a luck 50 Languages Curso gratuito de idiomas em várias línguas Trinta Triecent Triecent No restaurante Dois Vô restoran Dva Vô restoran Dva Um suco de maçã Por favor Eden sok o diabolko Molam Eden sok o diabolko Molam Uma limonada Por favor Edna limonada Molam Edna limonada Molam Um suco de tomate Por favor Eden sok o diabolko Molam Molam Eden sok o diabolko Molam Eu quero un copo de vinho Jas bi sakala Edna čaša Belo vino Eu quero Uma garrafa De espumante Jas bi sakal Edno šiše Šampańsko Jas bi sakala Edno šiše Šampańsko Você gosta de peixe Sakaš li riba Sakaš li riba Você gosta de carne de boj Sakaš li govecko meso Sakaš li govecko meso Você gosta de carne de porco Sakaš li svinsko meso Sakaš li svinsko meso Eu quero alguma coisa sem carne Jas bi sakal nešto bez meso Jas bi sakala nešto bez meso Eu quero un prato de legumis Jas bi sakala Edna činia So zelenčuk Jas bi sakala Edna činia So zelenčuk Eu quero Alguma coisa Que non demori Muito Jas bi sakala Nešto Što ne traje dolgo Jas bi sakala Nešto Što ne traje dolgo Quer isto Con arroz Go sakate li Ova so Oris Go sakate li Ova so Oris Quer isto Con masa Go sakate li Ova so Testenini Go sakate li Ova so Testenini Quer isto Con batatas Go sakate li Ova so Compiri Go sakate li Ova so Compiri Non gosto Disto Ova ne mi je Vkusno Ova ne mi je Vkusno A comida A comida Esta fria Iadeñeto Estudeno Iadeñeto Estudeno Non pedi isto Jas ova Nego Naračav Jas ova Nego Naračav Go to www.50languages.com For the latest version And the books 50 Languages Trinta 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 Iun Triezet I Eden Triezet I Eden No Restaurante Tres Vo Restoran Tri Vo Restoran Tri Eu quero uma entrada Jás Bissakal Edno Predjadenje Jás Bissakala Edno Predjadenje Eu quero uma salada Jás Bissakal Edna Salata Jás Bissakala Edna Salata Eu quero uma sopa Jás Bissakal Edna Supa Jás Bissakala Edna Supa Eu quero uma sobremesa Jás Bissakal Eden Desert Jás Bissakala Edna Desert Eu quero um sorvete com chantilly Jás Bissakal Eden Sladolet So Schlag Jás Bissakala Eden Sladolet So Schlag Eu quero fruta ou queijo Jás Bissakal ovoche ili sirenje Jás Bissakala ovoche ili sirenje Queremos tomar o café da manhã Nije sakame da pojaduvame Nije sakame da pojaduvame Queremos almoçar Nije sakame da ručame Nije sakame da ručame Queremos jantar Nije sakame da večerame Nije sakame da večerame O que quer para o café da manhã Što sakate za pojadok Što sakate za pojadok pão con geleia e mel lepciňa so marmalat e med lepciňa so marmalat e med pão torrado con presunto e queijo tost so colbasi e sirenje tost so colbasi e sirenje un ovo cozido edno vareno jajce edno vareno jajce um ovo estrelado edno jajce na oko edno jajce na oko uma omelete eden omlet eden omlet mais um iogurte por favor molam uste eden iogurt molam uste eden iogurt mais sal e pimenta por favor molam uste sol e biber molam uste sol e biber mais um copo com água por favor molam ušte edna čaša voda molam ušte edna čaša voda 50 languages 32 32 32 32 no restauranji 4 vo restoran 4 vo restoran 4 uma porção de batatas fritas con ketchup edna porcia pomfrit so ketchup jedna porcia pomfrit so ketchup e duas porções com majoneze e dve so majonez e dve so majonez e tre salsicha griljadas con mostarda e tri porci so pržen colbas so semf e tri porci so pržen colbas so semf o que tem de legumes kakof zelenčuk imate kakof zelenčuk imate tem feijão imate li graf imate li graf tem couviflor imate li carfiol imate li carfiol eu gosto de milho jaz so zadovolstvo jadam pčenka jaz so zadovolstvo jadam pčenka eu gosto de pepinus jaz obožavam da jadam krastavici jaz obožavam da jadam krastavici eu gosto de tomatis jaz rado jadam domati jaz rado jadam domati jaz jaz jadete li isto tak rado i luk jaz 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 Você também gosta de lentilhas? Obojavate-li da jadete isto taka e leque? Você também gosta de cenouras? Jadeste-li isto taka sozadovolstvo e morcovi? Você também gosta de brócolis? Jadeste-li isto taka rado e brócoli? Você também gosta de pimentão? Obojava-li da jadeste isto taka e piperki? Eu não gosto de cebolas. Jás ne sacam kromit. Eu não gosto de azeitonas. Jás ne sacam maslinhki. Jás ne sacam maslinhki. Eu não gosto de cogumelos. Jás ne sacam pechurki. Jás ne sacam pechurki. Fifty Languages Trinta e três Trinta e três Na estação Na jadeste-lička stanica Na jadeste-lička stanica Quando sai o próximo trem para Berlim? Quando sai o próximo trem para Londres? Koga trguma o próximo trem para Londres? Koga trguma o próximo trem para Londres? A que horas vai o trem para Varsovia? A que horas vai o trem para Estocolmo? A que horas vai o trem para Budapeste? Eu quero um bilhete para Madrid. Jás bisakal eden bilhet za Madrid. Jás bisakala eden bilhet za Madrid. Eu quero um bilhete para Praga. Jás bisakal eden bilhet za Praga. Jás bisakala eden bilhet za Praga. Jás bisakala eden bilhet za Berne. Jás bisakala eden bilhet za Berne. Coga de dynasty alco verão de Andylene? Koga presteguma o vazbo Amsterdam? Preciso trocar de trem? Da li moram da se prekačuvam? Da li moram da se prekačuvam? unci a practicesistä ter tren say o trem. Od koji peron trguma o vazbo? Eu só quero uma passagem de ida e volta para Bruxelas. Eu quero uma passagem de volta para Kopenhagen. Quanto custa um lugar no vagão leito? Qualquer um lugar no vagão leito? Qualquer um lugar no vagão leito? 50 languages. 34. 34. 34. No trem. 35. Vovos. 37. 39. 40. 41. 43. 43. Com licença. Posso passar? Prostete. Smeam-li da pominam? Eu acho que este é o meu lugar. Eu acho que você está sentado no meu lugar. Mislam de que você está sentado no meu lugar. Onde está o vagão leito? Kade é vagão de dormir? O vagão leito está no final do trem. O vagão de dormir é na cruz do trem. E onde é o vagão restaurante? No princípio. A kade é vagão de dormir? Na początku. A kade é vagão de jardim? Na początku. Posso dormir em baixo? Posso dormir no meio? Posso dormir em cima? Quando chegamos à fronteira? Quando chegamos à fronteira? Quanto tempo leva a viagem para Berlim? Qual tempo tempo leva a viagem para Berlim? Qual tempo tempo leva a viagem para Berlim? O trem está atrasado. O tremendo? Tem alguma coisa para ver? Tem alguma coisa para ler? Tem algum coisa para ler? Tem alguma coisa para comer e beber? Može li čovek ovde da dobije nešto za jadenje i za pijenje? Dali bi me razbudile vo sedum časot ve molam? 50 languages 35 30 i pet 30 i pet No aeroporto Na aerodrom Na aerodrom Eu quero marcar un voo para Atenas Bi sakal da rezerviram eden let za Atena Bi sakala da rezerviram eden let za Atena E un voo direto? Dali je toa direkten let? Dali je toa direkten let? Un lugar na janela, non fumanti, por favor Vemolam, edno mesto do prozorecot, ne pušač Vemolam, edno mesto do prozorecot, ne pušač Eu quero confirmar a miha rezerva Bi sakal da ja potvrdam mojata rezerva Bi sakala 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 da ja potvrdam mojata rezerva Koga sletuvame? Koga sletuvame? Kogu šegaremus? Koga ke sme tamu? Koga ke sme tamu? Kogu saj un onibus para u centru da sidađi? Koga ima avtobus do centarot na gradot? Koga ima avtobus do centarot na gradot? Esta e a sua mala? Ova e vašiot kufar Esta e a sua bolsa Ova e vašata tašna Esta e a sua bagajen Ova e vašiot bagajen Ova e vašiot bagajen Kanta bagajen posso levah? Kolku bagajen Kolku bagajen možam da zemam so sebe? Kolku bagajen možam da zemam so sebe? Vinci kilus Dvajeset kilogrami Dvajeset kilogrami Oke? So vinci kilus? Što? Samo dvajeset kilogrami? Što? Samo dvajeset kilogrami? Trinta i seis Trijeset i šest Trijeset i šest Transporti publico Javen so obrakej Javen so obrakej Onde je o ponto do onibus? Kade je autobus katastanica? Kade je autobus katastanica? Qual je o onibus ki vai para o centro? Koi autobus vozi vo centarot? Koi autobus vozi vo centarot? Qual je a linja ki tenju di apanhar? Koja linija moram da ja zemam? Koja linija moram da ja zemam? Tenju di mudar? Da li moram da se prekačuvam? Da li moram da se prekačuvam? Onde tenju di mudar? Kade moram da se prekačam? Kade moram da se prekačam? Koja linija moram da se prekačam? Kolku čini edan vozen bilet? Kolku čini edan vozen bilet? Kolku čini edan vozen bilet? Kolku avtobuski staniči ima do centarot? Kolku avtobuski staniči ima do centarot? Você temki de ser aki. Ovde morate da se simnete. Ovde morate da se simnete. Morate da se simnete pozadi. Morate da se simnete pozadi. O prosimu metro chega en cinco minutos. Slednoto metro doađa za pet minuti. O prosimu bonji chega en dez minutos. Sledniot tramvaj doađa za deset minuti. O prosimu onibus chega en quinzi minutos. Sledniot avtobus doađa za petnaeset minuti. Sledniot avtobus doađa za petnaeset minuti. Kogu je u ultimu metro? Koga vozi posledno metro? Kogu je u ultimu bonji? Koga vozi posledniot tramvaj? Kogu je u ultimu onibus? Koga vozi posledniot avtobus? Koga vozi posledniot avtobus? Voce ten uma pasagen? Dali imate vozen bilet? Dali imate vozen bilet? Uma pasagen? Non tenju. Vozen bilet? Ne, nemam. Vozen bilet? Ne, nemam. Entao voce tenke pagar uma multa. Togaš morate da platite kazna. Togaš morate da platite kazna. 50 languages 37 37 37 37 No caminho Na pat Na pat Ele vai de moto. Bicicleta. Toj Patova so motor. Toj Patova so motor. Ele vai de bicicleta. Toj Patova so velocipet. Toj Patova so velocipet. Ele vai a pé. Ele vai de navio Ele vai de barco Ele vai de barco Ele vai a nadu Toi pliva Toi pliva É perigoso aqui? Da-li ovde é opasno? Da-li ovde é opasno? É perigoso pedir carona sozinho? Da-li é opasno sam, da stopiram? Da-li é opasno? Da-li é opasno na večer da se odi na proxetka? Nos perdemos no kaminho Nije go pogrešifme patot Nije go pogrešifme patot Estamos no kaminho errado Nije sme na pogrešen pat Temos que voltar Nije morame da se vratime Nije morame da se vratime Onde se pode estacionar? Kade može ovde da se parkira? Kade može ovde da se parkira? Há un estacionamento aqui? Ima-li ovde parkiralište? Ima-li ovde parkiralište? Quanto tempo se pode estacionar aqui? Kolku dolgo može ovde da se parkira? Kolku dolgo može ovde da se parkira? Você é ski-a? Vozite-li ski? Vozite-li ski? Você usa o teleférico para cima? Se vozite-li nagore so liftot za ski-anje? Se vozite-li nagore so liftot za ski-anje? Pode-se alugar skiz aqui? Može li ovde da se iznajmat ski-anje? Može li ovde da se iznajmat ski-anje? 50 languages 38 38 38 38 No taksi Vo taksi Vo taksi Por favor, chame un taksi Vemolam Vemolam Povikajte edno taksi Vemolam Povikajte edno taksi Quanto custa até a estação? Kolku čini do železničkata stanica? Kolku čini do železničkata stanica? Quanto custa até ao aeroportu? Kolku čini do aerodromot? Kolku čini do aerodromot? Em frente, por favor Pravo napred, molam Pravo napred, molam Aqui á direita, por favor Ovde desno, molam Ovde desno, molam Naquela esquina á esquerda, por favor Tamo na agolot na levo, molam Tamo na agolot na levo, molam Eu estou com pressa Brzam Brzam Eu tenho tempo Jas imam vreme Jas imam vreme Por favor, va mais devagar Vemolam, vozete po poleca Vemolam, vozete po poleca Pare aqui, por favor Zastanete ovde, molam Zastanete ovde, molam Espere un momento, por favor Počekajte eden moment, ve molam Počekajte eden moment, ve molam Eu já volto Jas vednaš ke se vratam Jas vednaš ke se vratam Por favor, de mi un recibo Por favor, de mi un recibo Dadete mi edna priznanica ve molam Dadete mi edna priznanica ve molam Eu não tenho troco Jas nemam sitni pari Jas nemam sitni pari Está certo assim Vaka e dobro, ostatokot e za vas Vaka e dobro, ostatokot e za vas Lave mi a este enderezo Vozete me na ova adresa Vozete me na ova adresa Lave mi a o meu hotel Vozete me do mojot hotel Vozete me do mojot hotel Lave mi a praia Vozete me na plajata 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 Avtomobilsca nezgoda Avtomobilsca nezgoda Onde fica o próximo posto de gazolina Kade e slednata benzinska pumpa? Estou com o pneu furado Jas inimam edna dupnata guma Jás imam edna dupnata guma. Pode trocar opinil? Dali môžete da go promenite trkalo to? Dali môžete da go promenite trkalo to? Preciso de alguns litros de diesel. Potrebni mi se nekolku litra diesel. Potrebni mi se nekolku litra diesel. Eu não tenho mais gasolina. Nemam povec e benzina. Você tem um galão? Imate li rezervna tuba? Onde posso telefonar? Kade možam da telefoniram? Kade možam da telefoniram? Eu preciso de um reboque. Mi treba vlečna služba. Mi treba vlečna služba. Estou procurando uma oficina. Baram edna rabotilnica. Baram edna rabotilnica. Ouvim un acidenti. Se sluči so obrakajna nesreka. Se sluči so obrakajna nesreka. Onde je o prosimu telefoni publiku. Kade je naibliskiot telefon? Kade je naibliskiot telefon? Você tem um celular? Imate li mobilen su sebe? Imate li mobilen su sebe? Nós precisamos de ajuda. Potrebna ni je pomoš. Potrebna ni je pomoš. Shami un medžiku. Povikajte eden lekar. Povikajte eden lekar. Shami a policija. Povikajte ja policijata. Povikajte ja policijata. Os seus dokumentus, por favor? Vashite dokumenti vemolam? Vashite dokumenti vemolam? A sua carteira de motorista, por favor? Vashata vozacca dozvola vemolam? Vashata vozacca dozvola vemolam? Os dokumentus do carro, por favor? Vashata vozacca dozvola vemolam? Vashata vozacca dozvola vemolam? Vashata vozacca dozvola vemolam? Fifty languages Quarenta Perguntar o caminho Desculpe Você pode me ajudar? Onde há um bom restaurante? Onde há um bom restaurante? Vire à esquerda na esquina. Pôr de levo, para o agulho. Depois, se gê em frente por um tempo. Depois, vire à direita e siga por 100 metros. Você pode também pegar o ônibus. Você pode também pegar o ônibus. Você pode me seguir com seu carro. Como chegam ao estadiu? Como chegam ao estadiu? Como chegam ao estadiu? A travessi a ponci. Preminete go mostot. A travessi o túnel. Depois, entre na primeira rua a direita. Depois, se gê em frente, no próximo cruzamento. Desculpe, como vou ao aeroporto? Desculpe, como chegam ao aeroporto? Desculpe, como chegam ao aeroporto? É melhor você pegar o ônibus. Naidobro é da zemete metro. Naidobro é da zemete metro. Va até a última estação. Vozete se ednostavno do последnata staniça. Vozete se ednostavno do последnata staniça. 50 languages. 41 40 e 1 40 e 1 Orientação Orientira-nhe Orientira-nhe Onde é o posto de turismo? Cadê é biroto za informácii za turisti? Cadê é biroto za informácii za turisti? Você tem um mapa para mim? Imate li za mene edna carta na gradot? Imate li za mene edna carta na gradot? Eu posso reservar un quarto de hotel aqui? Moze li ovde da se reservira edna hotelsca soba? Moze li ovde da se reservira edna hotelsca soba? Onde é o centro histórico? Cadê é o stariot del odgradot? Cadê é o stariot del odgradot? Onde é a katedral? Cadê é katedralata? Cadê é katedralata? Onde é o museu? Cadê é museu? Onde se pode comprar selos? Cadê moze da se kupat poštanski marki? Cadê moze da se kupat poštanski marki? Onde se pode comprar floris? Cadê moze da se kupi cveke? Cadê moze da se kupi cveke? Onde se pode comprar pasagenz? Cadê moze da se kupat vozni karti? Cadê moze da se kupat vozni karti? Onde é o portu? Cadê é pristaništeto? Cadê é pristaništeto? Onde é o mercado? Cadê é pazarot? Cadê é pazarot? Onde é o palácio? Cadê é zamokot? Cadê é zamokot? Cadê é a vizita guiada? Coga zapocnova obikolkata? Coga zapocnova obikolkata? Coga acaba a vizita guiada? Coga završuva obikolkata? Coga završuva obikolkata? Coga završuva obikolkata? Coga završuva obikolkata? Coga završu obikolkata? Eu quero un dia que fala italianu. Jás bi sakal eden vodac što zboruva italianski. Jás bi sakal eden vodac što zboruva italianski. Eu gostaria de um advogado que fala francês. O mercado está aberto aos domingos? Dali pazarot é otvoren vo недela? A feira está aberta aos segundas feiras? Dali saemot é otvoren vo ponedelnik? A esposição está aberta aos terças feiras? Dali izложbata é otvorena vo вторnik? O jardin zoologico está aberto aos quarta feiras? Dali zoologico está aberto aos quinta feiras? Dali muzeot é otvoren vo четvrtok? A galería está aberta aos sextas feiras? Dali galeríata é otvorena vo petok? Pode-se tirar fotografias? Smeje li da se fotografira? Smeje li da se fotografira? Tem que se pagar a entrada? Mora li da se plati vles? Mora li da se plati vles? Quanto custa a entrada? A un desconto para grupus? Ima li nekakof popust za grupi? A un desconto para crianças? Ima li nekakof popust za deca? Ima li nekakof popust za deca? A un desconto para estudantes? Ima li nekakof popust za studenti? Ima li nekakof popust za studenti? Que edificio é esci? Kakva je ova zgrada? Kakva je ova zgrada? Quantos anos tem este edifício? Kolku estara ova zgrada? Kolku je stara ova zgrada? Quem construiu este edifício? Koy ja izgradil ova zgrada? Koy ja izgradil ova zgrada? Jaz se interesiram za umetnost? Eu me interesso por pintura. Eu me interesso por pintura. FIFTY LANGUAGES QUARENTAI TRES ČETIRIJESETI TRI NO JARDIN ZOOLOGIKO VO ZOOLOGKA GRADINA VO ZOOLOGKA GRADINA ALI E O JARDIN ZOOLOGIKO TAMU E ZOOLOGKA GRADINA TAMU E ZOOLOGKA GRADINA ALI ESTÃO AS GIRAFAS TAMU SE GIRAFITE TAMU SE GIRAFITA ONDE ESTÃO OS URSOS KADE SE METCHKITE KADE SE METCHKITE ONDE ESTÃO OS ELEFANTES KADE SE SLONOVITE KADE SE SLONOVITE EU TENHO UMA MÁQUINA FOTOGRAFICA JAS IMMAM EDEN FOTOAPARAT JAS IMMAM EDAN FOTOAPARAT EU TAMBÉN TENHO UMA FILMADORA IMMAM ISTO TAKA I EDNA FILMSKA KAMERA IMMAM ISTO TAKA I EDNA FILMSKA KAMERA ONDE TENHO UMA BATERIA? KADE IMA BATERIA? KADE IMA BATERIA? ONDE ESTÃO OS PINGUINS? KADE SE PINGUINITE? KADE SE PINGUINITE? ONDE ESTÃO OS CANGURUS? KADE SE PINGUINITE? KADE SE PINGUINITE? ONDE ESTÃO OS RINOSERONTES? KADE SE NOSOROSITE? KADE SE NOSOROSITE? ONDE TEM UM BANHEIRO? KADE IMA TOALET? KADE IMA TOALET? ALI TEM UM CAFÉ? TAMU IMA CAFULLE? TAMU IMA CAFULLE? ALI TEM UM RESTAURANTE? TAMU IMA RESTAURAN? TAMU IMA RESTAURAN? ONDE ESTÃO OS CAMELOS? KADE SE CAMILITE? KADE SE CAMILITE? ONDE ESTÃO OS GORILAS E AS ZEBRAS? KADE SE GORILATA E ZEBRITE? KADE SE GORILATA E ZEBRITE? ONDE ESTÃO OS TIGRES E OS KROCODILOS? KADE SE TIGRÓVITE E KROCODILITE? KADE SE TIGRÓVITE E KROCODILITE? FIFTY LANGUAGES Tem uma discoteca aqui? Ima-li ovde discoteca? Tem um clube noturno aqui? Ima-li ovde Nokia-n-Club? Tem um bar aqui? Ima-li ovde cafeana? O que há hoje a noite no teatro? O que há hoje a noite no cinema? O que há hoje a noite na televisão? Ainda tem ingressos para o teatro? Ima-li ovde bileti za teatro? Ima-li ovde bileti za teatro? Ainda tem ingressos para o cinema? Ainda tem ingressos para o jogo de futebol? Ima-li ovde bileti za futebolskiot nadprevar? Ima-li ovde bileti za futebolskiot nadprevar? Ima-li ovde bileti za futebol? Eu quero me sentar atrás. Eu quero me sentar à frente. Pode me recomendar alguma coisa? Quando começa o espetáculo? Pode me arrangar um ingresso? Pode me arrangar uma carta? Tem aqui perto um campo de golfe? Tem aqui perto um campo de tênis? Tem aqui perto uma piscina coberta? Tem aqui perto um campo de tênis? Tem aqui perto um campo de tênis? Quarenta e cinco No cinema Nós queremos ir ao cinema Hoje tem um bom filme em cartaz O filme é um lançamento Onde fica a bilheteria? Onde fica a bilheteria? Quanto custam os ingressos? Qualquer que chegam a bilheteria? Qualquer que chegam a bilheteria? Quando começa a sessão? Quanto tempo demora o filme? Qualquer que chegam a bilheteria? Qualquer que chegam a bilheteria? Pode-se reservar ingressos? Može-li da se reservirat bilheter? Eu quero me sentar atrás Eu quero me sentar à frente Eu quero me sentar no meio Eu quero me sentar Eu quero me sentar O filme foi emocionante Film mudar Filmet O filme não foi cansativo Filmet O filme não foi cansativo Filmet Fila Mas O livro do filme foi melhor O filme foi melhor Mas a escrita para o filme foi muito boa. O que é a show da música? Como é a música? O que é a show dos atórios? Como é a glúmça? Houve legendas em inglês? Houve legendas em inglês? Houve legendas em inglês? Houve legendas em inglês? 50 Languages 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 48 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 Dali é slobodno ovo mesto? Smeam-li da sednam pokre vas? Sozadovolstvo. O que acha da música? Como se dopa a música? Um pouco barulenta demais. Malco é preglasna. Mas o grupo toca bem. No grupata sviri sozema dobro. No grupata sviri sozema dobro. Você vem muitas vezes aqui? Cesto li ste ovde? Não, é a primeira vez. Não, é ovo é prv pat. Nunca estive aqui. Não soum bila ovde nikogas. Você dança? Eu não danço muito bem. É bem fácil. Toa é sozema ednozstavno. Eu te mostro. Jás que vi pokažem. Jás que vi pokažem. Não, obrigado. Obrigada. Talvez outra vez. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Espera por alguém? Cekate li necogo? Cekate li necogo? Sim, espero pelo meu namorado. Da, mojot prijatel. Da, mojot prijatel. Ali vem ele. Evego posadi do águia. Evego posadi do águia. Copyright. Good if a luck. Fifty languages. Curso gratuito de idiomas em várias línguas. Você tem que fazer a nossa mala. Moraš da go spakuaš na shiot kufar. Moraš da go spakuaš na shiot kufar. Você não pode esquecer de nada. Ne smeheš nisto da zaboravish. Ne smeheš nisto da zaboravish. Você precisa de uma mala grande. Potreben ti é eden golem kufar. Potreben ti é eden golem kufar. Não esqueça o pasaporte. Nemoj da go zaboravish pasoskot. Nemoj da go zaboravish pasoskot. Não esqueça os cheques de viagem. Nemoj da go zaboravish patničkite chekovi. Nemoj da go zaboravish pasoskot. Lêvi o creme solar. Zemi crema za son dinner. Zemi crema za son dinner. Zemi crema za son dinner. so sebe. Zemi go šeširot za solnce so sebe. Sakaš li da zemeš pat na karta so sebe? Sakaš li da zemeš turistički vodač so sebe? Sakaš li da zemeš čador so sebe? Lembri si das kausas, das kamizas i das mejas. Misli na pantalonite, košulite, čorapite. Misli na pantalonite, košulite, čorapite. Lembri se das gravatas, dos cintos i dos kazakos. Misli na vratovrskite, ka išite sa koata. Misli na vratovrskite, košulite sa koata. Lembri se dos pijamas, das kamizas de dormir i das kamizetas. Misli na pijamite, nošnicite i maicite. Misli na pijamite, nošnicite i maicite. Te treba čevli, sandali i čizmi. Ti treba čevli, sandali i čizmi. Você precisa de lenços, sabão i un cortador de unhas. Ti treba čevli, maramčiňa, sapun i jedni nožici za nokti. Ti treba čevli, maramčiňa, sapun i jedni nožici za nokti. Você precisa de un penči, de uma escova de dentis i pasta de dentis. Ti treba eden češel, edna četka za zabi i pasta za zabi. Ti treba eden češel, edna četka za zabi i pasta za zabi. Quarenta i oito 48 Actividades de ferias Activnosti za vreme na odmorot A praja e limpa Da li je čista plažata? Pode si tomar banjo ali? Može li čovek tamu da pliva? Može li čovek tamu da pliva? Non je perigozo tomar banjo ali? Ne li je opasno tamu da se pliva? Ne li je opasno tamu da se pliva? Pode si alugar un chapéu de sol aqui? Može li ovde da se iznajmi čador za sonce? Može li ovde da se iznajmi čador za sonce? Može li ovde da se iznajmi čador za sonce? Može li ovde da se iznajmi čador za sonce? Pode si alugar un barco aqui? Može li ovde da se iznajmi čador za sonce? Može li ovde da se iznajmi čador za sonce? Može li ovde da se iznajmi čador za sonce? Pode-se alugar uma prancha de surfi? Može-li da se iznajmi daska za surfanje? Pode-se alugar um equipamento de mergulho? 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 Eu sou apenas um principiante. Eu sou mais ou menos bom. Já sei lidar com isto. Já sei lidar com o teleférico. Já sei lidar com o teleférico. Kade é ski-lifto? Kade é ski-lifto? Você trouxe os eskis? Imaš-li ski so sebe? Você trouxe as botas de eski? Imaš-li ski-ački-chevli so sebe? Imaš-li ski-ački-chevli so sebe? Imaš-li ski-ački-chevli so sebe? Esportis Sport Sport Você pratica esporte? Se zanimavaš-li so sport? Se zanimavaš-li so sport? Sim, eu preciso mi exercitar. Da, moram da se dvižem. Da, moram da se dvižem. Eu frequento un clube esportivo. Já se odam vo eden sportski klub. Já se odam vo eden sportski klub. Nós jogamos bola. Nije, igrame futbol. Nije, igrame futbol. Às vezis, vamos nadar. Ponekogash, plivame. Ponekogash, plivame. Ou, nós vamos andar de bicicleta. Ili, vozime velosiped. Ili, vozime velosiped. Na nossa cidade tem um estadiu. Vo našiota grad ima eden futbolski stadion. Vo našiota grad ima eden futbolski stadion. Também tem uma piscina con sauna. Isto taka, ima i eden bazen so sauna. Isto taka, ima i eden bazen so sauna. I ten un campo de golfi. Ima i edno igralište za golf. Ima i etno igralište za golf. O que ten na televizão? Što ima na televizija? Što ima na televizija? No momento, a un jogo de futbol. Vo momentov ima futbolski nadprevar. Vo momentov ima futbolski nadprevar. A ekipi alemã joga contra a ekipi inglesa. Germanskiot tim igra protiv angliskiot. Germanskiot tim igra protiv angliskiot. Quem está ganhando? Koi pobeduva? Koi pobeduva? Não faço ideia. Nemam pojma. No momento está impatado. Vo momentov e nerešeno. Vo momentov e nerešeno. O árbitru e da Belžica. Futbalskiot sudija e od Belgiia. Futbalskiot sudija e od Belgiia. Agora ouvi un penaldi. Sega ima penaldi. Sega ima penaldi. Gol. Un a zero. Gol. Eden sprema nula. Gol. Eden sprema nula. Gol. 50 languages. 50. PEDESET Na piscina VO BASIN Hoje está calor. TENES É GESHCO Vamos à piscina? Está com vontade de ir à piscina? Imaš li želba da odime na plivanje? Você tem uma toalha? Imaš li peixir? Você tem calções de banho? Imaš li gaki za capenje? Você tem um maio? Imaš li kostim za capenje? Você sabe nadar? Imaš li da plivas? Imaš li da plivas? Imaš li da plivas? Você sabe mergulhar? Imaš li da nurkash? Imaš li da nurkash? Imaš li da nurkash? Imaš li da nurkash vo vovuda? Onde está o chuveiro? Kade é tušot? Kade é tušot? Kade é kabinata za presoblekuvanje? Kade é kabinata za presoblekuvanje? Kade é água? Djalnica é gorda? Djalnica é gorda? Djalnica é gorda? A água está limpa. Kade é gorda? Kade é gorda? A água está quente. Topla li é vodata? Estou com frio. Se smrznuo. A água está fria demais. Vodata é pre-mogo-studena. Vodata é pre-mogo-studena. Eu vou sair da água. Exlegumam sega od vodata. Fifty languages. Cinquenta e um. Pedacet e Eden. Pedacet e Eden. Fazer compras. Nabafki. Nabafki. Eu quero ir à biblioteca. Sacam da odam vo bibliotecata. Sacam da odam vo bibliotecata. Eu quero ir à livraria. Sacam da odam vo knižarniçata. Sacam da odam vo knižarniçata. Eu quero ir ao kioski. Sacam da odam do traficata. Sacam da odam do traficata. Eu quero pegar un livro en prestado. Sacam da iznajmam edna kniža. Sacam da iznajmam edna kniža. Eu quero comprar un livro. Sacam da kupam edna kniža. Sacam da kupam edna kniža. Eu quero comprar un journal. Sacam da kupam eden vesnik. Sacam da kupam eden vesnik. Eu quero ir à biblioteca para pegar un livro en prestado. Sacam da odam vo bibliotecata, zada iznajmam edna kniža. Sacam da odam vo bibliotecata, zada iznajmam edna kniža. Eu quero ir à livraria para comprar un livro. Sacam da odam vo knižarniçata, zada kupam edna kniža. Sacam da odam vo knižarniçata, zada kupam edna kniža. Eu quero ir ao kioski, zada kupam un jornau. Sacam da odam do trafikata, zada kupam eden vesnik. Eu quero ir ao oculista. Sacam da odam kai optičarot. Sacam da odam kai optičarot. Eu quero ir ao supermercado. Sacam da odam vo supermarketot. Sacam da odam vo supermarketot. Sacam da odam kai optičarot. Sacam da odam kai optičarot. Sacam da odam kai optičarot. Eu quero comprar uns oculos. Sacam da kupam očila. Sacam da kupam očila. Eu quero comprar frutas i legumis. Sacam da kupam ovo še i zelenčuk. Sacam da kupam ovo še i zelenčuk. Eu quero comprar bolinhos i pão. Sacam da kupam lepčinha i lep. Sacam da kupam lepčinha i lep. Eu quero ir ao oculista para comprar uns oculos. Sacam da odam kai optičarot. Zada kupam očila. Sacam da odam kai optičarot. Zada kupam očila. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas i legumis. Sacam da odam kai optičarot. Zada kupam ovo še i zelenčuk. Sacam da odam kai optičarot. Zada kupam ovo še i zelenčuk. Eu quero ir ao padeiro para comprar pão. Sacam da odam kai optičarot. Zada kupam lepčinha i lep. Sacam da odam kai optičarot. Zada kupam lepčinha i lep. 50 languages. 52. 52. 52. No hipermercado. Vo trgovski centar. Vo trgovski centar. Vamos a un hipermercado? Ke odime li vo trgovskiot centar? Ke odime li vo trgovskiot centar? Eu tenho de fazer compras. Jas moram da pazarovam. Jas moram da pazarovam. Eu quero comprar muito. Sakam mnogo da nakupam. Sakam mnogo da nakupam. Onde estão os artigos de escritório? Kade se kancelariskite materijali? Kade se kancelariskite materijali? Eu preciso de envelopes i papel de karta. Mi trebaat plikovi i hartija za pisma. Mi trebaat plikovi i hartija za pisma. Kade se kancelariskite materijali? 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 e de uma comoda. Mi treba eden škaf e edna comoda. Mi treba eden škaf e edna comoda. Eu preciso de uma escrivaninha e de uma instante. Mi treba edna rabotna massa e edna regal. Mi treba edna rabotna massa e edna regal. Onde estão os brinquedos? Kade se igračkite? Kade se igračkite? Eu preciso de uma boneca e de um urso de pelúcia. Mi treba edna kukla e edno plišano meče. Mi treba edna kukla e edno plišano meče. Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez. Mi treba eden futbol e edna šachovska tabla. Mi treba eden futbol e edna šachovska tabla. Onde estão as ferramentas? kade kade e alatot? Eu preciso de um martelo e de um alicači. Mi treba eden čekan e edna klešta. Mi treba eden čekan e edna klišta. Eu preciso de furadeira e de uma chave de fendas. Mi treba edna dupčalka e eden štrafciger. Mi treba edna dupčalka e eden štrafciger. Onde precizo de un colar e de uma pulseira. Mi treba edno lanče e edna narakvica. Mi treba edno lanče e edna narakvica. Eu preciso de un anel e de uns brincos. Mi treba eden prsten e obetki. Mi treba eden prsten e obetki. Copyright Goethe LAk 50 Languages Curso gratuito de idiomas em várias línguas. 53 Pedacet e tri Lojas Prodavnici Prodavnici Noz estamos procurando por uma loja de artigos esportivos. Nije barame sportska prodavnica. Nije barame sportska prodavnica. Noz estamos procurando um açougue. Nije barame messarnica. Nije barame messarnica. Noz estamos procurando uma farmácia. Nije barame apteka. Nije barame apteka. Noz queremos comprar uma bola de futebol. bisakale imeno da kupime edna topka za futbol. Bisakale imeno da kupime edna topka za futbol. Noz queremos comprar salami. Bisakale imeno da kupime salama. Bisakale imeno da kupime salama. Noz queremos comprar medicamentos. bisakale imeno da kupime lekarstva. Bisakale imeno da kupime lekarstva. Nos estamos procurando uma loja de artigos esportivos para comprar uma bola de futebol. Barame edna sportska prodavnica za da kupime edna topka za futbol. barame edna sportska prodavnica za da kupime edna topka za futbol. Noz estamos procurando un asoge para comprar salami. Nije barame mesarnica za da kupime salama. Nije barame mesarnica za da kupime salama. nos estamos procurando uma farmacia para comprar medicamentos. Nije barame apteka za da kupime lekarstva. Nije barame apteka za da kupime lekarstva. Estou procurando uma joalheria. Jas baram zlatar. Jas baram zlatar. Estou procurando uma loja de fotografias. Jas baram fotoprodavnica. Estou procurando uma pastelaria. Jas baram slatkarnica. Jas baram slatkarnica. Eu pretendo comprar um anel. imeno imam namera da kupam eden prsten. Imeno imam namera da kupam eden prsten. Eu pretendo comprar um rolo de film. Imeno imam namera da kupam eden film. Imeno imam namera da kupam eden film. Eu pretendo comprar uma torta. Imeno imam namera da kupam edna torta. Imeno imam namera da kupam edna torta. Estou procurando uma joalheria para comprar um anel. Estou procurando uma loja de fotografias para comprar um rolo de film. Estou procurando uma confeitaria para comprar uma torta. Eu bar slatkarnica para kup torta. Eu bar slatkarnica zada kupa torta. Go to www. 50 languages dot com for the latest version and the books. 50 languages 54 54 54 54 54 54 comprar kup vanje kup vanje eu quero comprar um presente e sakam da kupam eden podarok mas nada de muito caro no ne ne pre mnogo skapo no ne ne pre mnogo skapo talvez uma bolsa može bi edna račna tašna može bi edna račna tašna que cor você quer coja boja bi a sakale coja boja bi a sakale preto castanho ou branco crna cafeava ili bela uma grande ou uma pequena edna golema ili mala posso ver esta smeam li da ja vidam ova esta edi kouro dali ta e od kouro dali ta e od kouro ou edi plastiku ili pak e od veštački materijal ili pak e od veštački materijal claro ki edi kouro od kouro sekako isto e de boa kualidade ova e eden osobeno dobar kvalitet ova e eden osobeno dobar kvalitet i a bolsa e realmente muito barata i tašnata navistina e so mnogu povolna cena gostu dela mi se dopađa mi se dopađa lvo esta kea zemam kea zemam podi a trokala eventualmente da li možam eventualno da ja zamenam dali možam eventualno da ja zamenam con certeza se razbira se razbira vamos embruljar para prezenji tamu od sprotiva e blaga se lage 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 Fifty Languages Cinquenta e Cinco Pedece e Pedece e Pedece e Pedece e Pedece e Pedece Trabalhar Rabota, Zanima'nje Rabota, Zanima'nje Em que você trabalha? Što ste po zanima'nje? O meu marido trabalha como médico Mojot sopruk e lekar po zanima'nje Mojot sopruk e lekar po zanima'nje Eu trabalho em meio período como enfermeira Jás poludnevno rabotam como medicinska sestra Jás poludnevno rabotam como medicinska sestra Em breve receberemos a aposentadoria Nabrogo, Keodime, Vopenzia Nabrogo, Keodime, Vopenzia Mas os impostos são elevados No danocite se visoki No danocita se visoki E o seguro de saúde é elevado E zdravstvenoto osiguruvanje é visoko E zdravstvenoto osiguruvanje é visoko O que você quer ser no futuro? Što sákaš da bideš? Što sákaš da bideš? Eu quero ser engenheiro Eu quero estudar na universidade Eu sou estagiário Jás som practicant Eu não ganho muito Jás ne zarabotuvam mnogo Eu estou fazendo um estágio no exterior Jás som na praxa vo stranstvo Jás som na praxa vo stranstvo Este é o meu patrão Ova é mojot šef Ova é mojot šef Eu tenho colegas simpaticos Jás imam ljubesni colegi Jás imam ljubesni colegi Na hora do almosu Vamos sempre a cantina Napladne Se kogash odime vo cantina Napladne Se kogash odime vo cantina Eu estou procurando emprego Eu já estou desempregado A um ano Jás som veke Edna godina Nevraboten Neste país A desempregados demais Vo ova zemlha Ima premnogu Nevraboteni Vo ova zemlha Ima premnogu Nevraboteni Fifty languages Cinquenta e seis Pedacet e schist Pedacet e schist Sentimentos Čuvstva Ter vontade Da se ima želba Da se ima želba Nós temos vontade Nije imame želba Nije imame želba Nós não temos vontade Nije imame želba Ter medu Da se ima straf Da se ima straf Da se ima straf Eu tenho medo Jás se plašam Jás se plašam Jás se plašam Eu não tenho medo Jás ne se plašam Jás ne se plašam Ter tempo Ter tempo Da se ima vreme Da se ima vreme Ele tem tempo Toj ima vreme Toj ima vreme Sedosadova Ta sedosadova Ela não esta aborrecida Ta ne sedosadova Ta ne sedosadova Ter fome Estar com fome Da se bide gladen Da se bide gladen Vocês estão com fome Dali ste gladni Dali ste gladni Dali ste gladni Vocês não estão com fome Neli ste gladni Neli ste gladni Ter sede Estar com sede Da se bide žeden Da se bide žeden Eles estão com sede Vije ste žeden Vije ste žeden Eles não estão com sede Vije nesta žeden Vije nesta žeden 50 languages 57 Pedestet i sedum Pedestet i sedum No médico Kai lekar Kai lekar Eu tenho uma consulta No médico Ias imam eden Termin Kai lekar Ias imam eden Termin Kai lekar Eu tenho uma consulta As dez Termino te Vodese Casot Qual é o seu nome? Como é vašeto ime? Como é vašeto ime? Aguardi na sala de espera Sednete vo chekalnata ve molam? Sednete vo chekalnata ve molam? O médico já vem Lekar Imate Imate li bolki? Imate li bolki? Onde doi Kade ve boli? Kade ve boli? Eu tenho sempre doris nas costas Eu tenho muitas vezes doris de cabeça Certo 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 imam Glavo bolki Certo imam Glavo bolki Aze vez Tenho doris de barriga Certo 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 Eu vou lhe dar Certo 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 E O homem dança e sorri. O homem tem um nariz muito comprido. Ele leva uma bengala nas mãos. Ele também leva um caixecol no pescoço. Ele também leva um caixecol no pescoço. É inverno e está frio. Zima e estudeno. Os braços são fortes. Ráceis são fortes. A perna também são fortes. Nozete isto taka se silni. Čovekot é od sneg. Ele não leva caosas, nenhum kazaku. Toi ne nosi pantaloni e mantil. Mas o homem não está com frio. No chovekot ne se smrznuva. Ele é um homem de neve. Toa é sneg. Toa é sneg. Fifty languages. Cinquenta e nove. Pedeset e devet. Pedeset e devet. Noz korejus. Vo pošta. Vo pošta. Onde é o koreju mais próximo? Onde é a caixa de koreju mais próximo? Atenem? Kade é najbliskoto poštensko sandače? Eu preciso de algum selos. Para um postal e uma carta. Quanto é o selo para os Estados Unidos? Qual é o pesa o pacote? Qual é o pesa? Qual é o pesa? Posso mandalo por correio aereo? Posso mandalo por correio aereo? Quanto tempo leva para chegar? Qual é o tempo para chegar? Qual é o tempo para chegar? Onde posso telefonar? Onde é a cabine telefonica mais próxima? Você tem cartões de telefone? Você tem uma lista telefônica? Você sabe o indicativo para a Áustria? Você sabe o indicativo para a Áustria? Você sabe o indicativo para a Áustria? O momento. Vou ver. A linha está sempre ocupada. Linha está sempre ocupada. Linha está sempre ocupada. Linha está tudo ocupada. A linha está sempre ocupada. Fifty Languages Sessenta No banco Eu quero abrir uma conta Aqui está o meu pasaporte E aqui está o meu endereço A ova é moita adresa Eu quero depositar dinheiro na minha conta Bi sacal da uplatam pari na moita smetca Bi sacala da uplatam pari na moita smetca Eu quero sacar dinheiro da minha conta Bi sacal da podignam pari od moita smetca Bi sacala da podignam pari od moita smetca Eu quero ir buscar o estrato da conta Bi sacal da zemam izveštaj za smetcata Bi sacala da zemam izveštaj za smetcata Bi sacala da zemam izveštaj za smetca Bi sacala da zemam izveštaj za smetca Bi sacala da zemam izveštaj za smetca Qual é a taxa? Kolko se visoki taxita? Kolko se visoki taxita? Onde eu tenho que assinar? Kade moram da podpisham? Kade moram da podpisham? Estou esperando uma transferencia bancária da Alemanha Očekuvam transakcija od Germania Očekuvam transakcija od Germania A kia sta o numeru da minha conta? Eve go brojot na mojata smetca Eve go brojot na mojata smetca Ođinjeiru she go Dali se prestignati parite? Dali se prestignati parite? Gostaria de trokar este dinheiro Bi sacala da ghi promenam ovie pari Bi sacala da ghi promenam ovie pari Eu preciso de dolariz americanos Mi trebaat američki dolari Mi trebaat američki dolari Por favor, mi dê notas pequenas Vemolam, dadete mi mali banknoti Vemolam, dadete mi mali banknoti Aqui tem um banco 24 horas Ima li ovde bankomat? Ima li ovde bankomat? Quanto dinheiro si pode sacar? Kolkava suma može da se podigne? Kolkava suma može da se podigne? Quais os kartons de kredito que si poden usar? Koja kreditna karticka može da se koristi? Koja kreditna karticka može da se koristi? Copyright Good for luck Fifty languages Curso gratuito de idiomas em várias línguas Sessenta e um Šeset ieden Šeset ieden Numerus ordinais Redni broevi Redni broevi O primeiro mes é janeiro Prvijot mesec é januari Prvijot mesec é januari O segundo mes é fevereiro Ftoriot mesec é fevruari Ftoriot mesec é fevruari O terceiro mes é marsu Tretiot mesec é mart Tretiot mesec é mart O quarto mes é abril Četvrtiot mesec é april Četvrtiot mesec é april O quinto mes é maio Petiot mesec é maj Petiot mesec é maj O sexto mes é junu Šest iot mesec é juni Šest iot mesec é juni Seis meses são meio ano Šest meseci se половina godina Šest meseci se половina godina Janeiro, fevereiro, março Januari, februari, mart Januari, februari, mart Abril, maio e junho Abril, mai, uni Abril, mai, uni O setmo mes é juliu Sedmiot mesec é juli Sedmiot mesec é juli O oitavo mes é agosto Osmiot mesec é august Osmiot mesec é august O nono mes é septembru Devetiot mesec é septembrí Devetiot mesec é septembrí O decimo mes é outubru Desetiot mesec é octombrí Desetiot mesec é octombrí O decimo primeiro mes é novembru Edinaisetiot mesec é novembri Edinaisetiot mesec é novembri O decimo segundo mes é dezembru Dvanaisetiot mesec é dekembrí Dvanaisetiot mesec é dekembrí Dozi meses são um ano 10 mesec é ñacağ можешь Dvanaiset mesec é edna godina Žuliu, agosto, septembrí Juli, august, septembrí Juli, august, septembrí Go to www.50languages.com for the latest version and the books. Fifty Languages Сесента и доис Шеесет и два Шиесет и два Фазер пергунтас Поставување прашања 1 Поставување прашања 1 Учат ли учениците многу? Не, тије учат малку ПЕРГУНТАР ПРАШУВА ПРАШУВА ВОСЕ ФАЗ МУНТАС ПЕРГУНТАС АУ ПРОФЕСОР? Го прашувате ли често наставникот? Го прашувате ли често наставникот? Не, јас не го прашувам често РЕСПОНДЕР ОДГОВАРА РЕСПОНДА ПОФАВОР ОДГОВОРЕТЕ МОЛАМ ОДГОВОРЕТЕ МОЛАМ ЈУ РЕСПОНДУ Јас ОДГОВАРАМ Јас ОДГОВАРАМ ТРАБАЛЯР РАБОТИ РАБОТИ ЕЛИ ЕСТА ТРАБАЛЛЯНДО РАБОТИ ЛИ ТОЙ СЕГА? РАБОТИ ЛИ ТОЙ СЕГА? СИМ, ЕЛИ ЕСТА ТРАБАЛЛЯНДО ТА, ТОЙ РАБОТИ СЕГА ВИР, ШЕGАР ТОАГА Sim, já vamos. Morar Você mora em Berlim? Sim, moro em Berlim. Sim, já moro em Berlim. Sim, já moro em Berlim. Eu tenho um hobby. Eu jogu tenis. Onde há um campo de tenis? Kade ima igralište za tenis? Você tem um hobby? Imaš-li hobby? Eu jogo futebol. Jás igram futebol. Onde há um campo de futebol? Kade ima futebolsko igralište? Meu braço está doendo. Me boli rakata. Me boli rakata. Também estão doendo o meu pé e a minha mão. Me boli stopaloto e rakata isto taka. Me boli stopaloto e rakata isto taka. Onde tenho um médico? Kade ima dokter? Kade ima dokter? Kade ima dokter? Eu tenho um carro. Jás imam automobil. Jás imam automobil. Também tenho uma moto. Jás isto taka imam e motor. Jás isto taka imam e motor. Onde há um parque de estacionamento? Kade ima 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 parque de estacionamento? Também tenho uma blusa de frio. Jás imam pulover. Jás imam pulover. Também tenho um casaco e umas calças jeans. Kade ima parque de estacionamento? 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 o sal e a pimenta. Cadê-se solta e bíberot? Cadê-se solta e bíberot? 50 Languages 64 64 64 Negação 1 Negiranhe Eden Negiranhe Eden Eu não entendo a palavra. Eu não entendo a frase. Eu não entendo o significado. 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 O professor Naставnik, o professor Você entende o professor? Goa, você entende o professor? Goa, você entende o professor? Eu não entendo o significado. Sim, eu o entendo bem. A professora? Você entende a professora? Você entende a professora? Sim, eu a entendo bem. As pessoas? Você entende as pessoas? Não, eu não a entendo muito bem. Não, eu não a entendo muito bem. Não, eu não a entendo muito bem. Amiga? Você tem uma amiga? Imate-li, priatelka? Sim, tenho uma. A filha? Querca. Querca. Você tem uma filha? Imate-li querca? Imate-li querca? Não, eu não tenho. Não, eu não a entendo muito bem. Não, eu não a entendo muito bem. Não, eu não a entendo muito bem. Cinco línguas. Curso gratuito de idiomas em várias línguas. Sessenta e cinco. Negação dois. Negação dois. Negiranje. Negiranje dois. O anel é caro? Não, ele só custa 100 euros Mas eu só tenho 50 Mas logo terei acabado Você quer mais sopa? Não, eu não quero mais Você quer mais um sorvete? Você já mora aqui há muito tempo? Não, só há um mês Mas já conheço muitas pessoas Você vai para casa amanhã? Não, só no fim de semana Mas já voltou no domingo Não, ela só tem 17 anos Mas já tem um namorado Não, ela já tem uma criança Não, ela já tem uma criança Go to www.50languages.com For the latest version and the books Fifty Languages Sessenta e seis Seis e sext Seis e sext Pronomis possessivos um Eu não encontro a minha chave. Eu não encontro a minha chave. Eu não encontro a minha passagem. Nemožam da gonajdam mojot vozen bilet. Você, seu, sua. Ti, tvoi. Ti, tvoi. Você encontrou a sua chave? Go najde-li tvoiot cluč? Go najde-li tvoiot cluč? Você encontrou a sua passagem? Go najde-li tvoiot vozen bilet? Go najde-li tvoiot vozen bilet? Ele, dele. Toi, negou. Toi, negou. Você sabe onde está a chave, dele? Ele, dele. Znajez-li kade é negoviot cluč? Znajez-li kade é negoviot cluč? Você sabe onde está a passagem, dele? Znajez-li kade é negoviot vozen bilet? Znajez-li kade é negoviot vozen bilet? Ela, dela. Ta, nezin. Ta, nezin. O dinheiro dela desapareceu. Nezinite pari ghi nema. Nezinite pari ghi nema. E o cartão de crédito dela também desapareceu. A i nezinata kreditna kartička iha nema. A i nezinata kreditna kartička iha nema. Nos, nosu, nosa. Nije, naš. Nije, naš. U nosu avo e sta doenči. Našiot dedo e bolen. Nije, našiot dedo e bolen. A nosa avó esta de saudi. Našata baba e zdrava. Našata baba e zdrava. Vos, vosso, vossa. Vie, vás. Vie, vás. Meninos, onde esta o vosso pai? Deca, kade e vašio tatko? Deca, kade e vašio tatko? Meninos, onde esta a vossa mãe? Deca, kade e vaša ta maika? Deca, kade e vaša ta maika? 50 languages. 67 67 Pronomis possessivos 2 Os óculos Očila Ele se esqueceu dos seus óculos Onde é que lhe deixou os seus óculos? Kade se neguvite očila? O relógio Časovnik Časovnik O seu relógio está quebrado Negoviot časovnik é rasipan Negoviot časovnik é rasipan O relógio está pendurado na parede O pasaport Ele perdeu o seu pasaporte Onde é que ele guarda o seu pasaporte? Kade é neguviot pasos? Kade é neguviot pasos? Ela Sua Seu Suas Seus Tive Niven As crianças não poden encontrar o seu pais Dicata Dicata Nemožat da ginaidat Mas ali vem o seus pais Mas ali vem o seus pais Como foi a sua viagem, Sr. Miller? Como foi a sua viagem, Sr. Miller? Onde está a sua esposa, Sr. Miller? Kade é vašata sopruga, Sr. Miller? Kade é vašata sopruga, Sr. Miller? Elas Sua Seu Suas Seus Vije Vaš Vije Vaš Como foi a sua viagem, Sr. Schmidt? Onde está o seu marido, Sr. Schmidt? Kade é vašata sopruga, Sr. Schmidt? Kade é vašata sopruga, Sr. Schmidt? Copyright Goethe Falak Fifty Languages Curso gratuito de idiomas em várias línguas Sessenta e oito Xeeset iosum Xeeset iusum Grande Pequeno Golem 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 Mal Grandi Pequeno Golem I mal Golem I mal O elefante É grande Slonot É golem Slonot É golem O ratu É pequeno Glusecot Glusecot E mal Glusecot Eskuro E klaru Temen E svetol Temen E svetol E svetol Anoichi E eskura Nokta E temna Nokta E temna Uđija E klaru Denot E svetol Denot E svetol Velho Velho E joven Star E mlad Star E mlad Star E mlad O nosso avô E mlad Pred Pred 70 Godini Bese Uste Mlad Pred 70 Godini Bese Uste Mlad Bonito E feio Ubav Ubav E grt Ubav E grt A borboleta E bonita Peperutkata E ubava Peperutkata E ubava A aranha E feia Pajakot E grt Pajakot E grt Gordo E magro Debel E slab Tenok Debel E slab Tenok Uma mulher Con 100 Kilos E gorda Žena So 100 Kilos E debela Žena So 100 Kilos E debela Un homen Con 50 Kilos E magro Maš So 50 Kilos E slab Maš So 50 Kilos E slab Karu I baratu Skap I jeftin Skap I jeftin Un carro E karu Automobilot E skap Automobilot E skap U žornal E baratu Vesnikot E jeftin Vesnikot E jeftin Go to www.50languages.com For the latest version And the books 50 Languages 69 69 69 69 69 Precizah Kerir Treba Ima potreba Saka Treba Ima potreba Saka Eu preciso De uma cama Mi treba Krevet Mi treba Krevet Eu quero Dormir Sakam Da spiam Sakam Da spiam Tenho Uma cama Aqui Ima li Ovde Krevet Ima li Ovde Krevet Eu preciso De uma Luminaria Mi treba Lampa Mi treba Lampa Eu quero Ler Sakam Da Čitam Sakam Da Čitam Aqui Tenho Uma luminaria Ima li Ovde Edna Lampa Ima li Ovde Edna Lampa Eu preciso De um Telefone Mi treba Telefon Mi treba Telefon Eu quero Telefonar Sakam Da Telefoniram Sakam Da Telefoniram Aqui Tenho Un Telefone Ima li Ovde Telefon Ima li Ovde Telefon Eu preciso De uma Câmera Mi treba Câmera Mi treba Câmera Eu quero Tirar Fotos Sakam Da Fotografiram Sakam Da Fotografiram Aqui Tenho Uma Câmera Ima li Ovde Câmera Ima li Ovde Câmera Eu preciso De um Computador Treba Computer Mi treba Computer Eu quero Enviar Um E-mail Sakam Da Ispratam Edna E-mail Por Aka Sakam Da Ispratam Edna E-mail Por 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 Aka Aqui Tem Um Computador Ima li Ovde Computer Ima li Ovde Computer Eu preciso De Uma Caneta Mi treba Penkalo Mi treba Penkalo Eu quero Escrever Qualquer Coisa Sakam Da Napišam Nešto Sakam Da Napišam Nešto Aqui Tem Un Papel In Uma Caneta Ima li Ovde List Hartia I Penkalo Ima li Ovde List Hartia I Penkalo Fifty Languages Setenta Sedumdeset Sedumdeset Gostar De Qualquer Coisa Nešto Saka Nešto Saka Você Quer Fumar? Sakate Li Da Pusite? Sakate Li Da Pusite? Você Quer Dançar? Sakate Li Da Tancuvate? Sakate Li Da Tancuvate? Você Quer Pasear? Sakate Li Da Se Proshetate? Sakate Li Da Se Proshetate? Eu Quero Fumar I S Sakam Da Pusam I S Sakam Da Pusam Você Quer Un Cigarro? Sakaš Li Edna Cigara? Sakaš Li Edna Cigara? Ele Quer Un Skeiro? Toj Saka Zapalka? Toj Saka Zapalka? Eu Quero Beber Alguma Coisa? Sakam Da Se Napiam Nešto? Sakam Da Se Napiam Nešto? Eu Quero Comer Alguma Coisa? Sakam Da I Adam Nešto? Sakam Da I Adam Nešto? Eu Quero Descansar Un Polko? Sakam Malko Da Se Odmoram? Sakam Malko Da Se Odmoram? Eu Quero Li Perguntar Uma Coisa? Sakam Da Ve Prašam Nešto? Sakam Da Ve Prašam Nešto? Eu Quero Li Pedir Un Favor? Sakam Da Ve Zamolam Za Nešto? Sakam Da Ve Zamolam Za Nešto? Eu Quero Convidalo Para Alguma Coisa? Sakam Da Ve Pokan Za Nešto? Sakam Da Ve Pokan Za Nešto? Oki Descese Por Favor? Što Sakate Molam? Što Sakate Molam? Deseja Un Kafe? Sakate Li Kafe? Sakate Li Kafe? Ou Prefere Un Cha? Ili Poveke Sakate Čai? Ili Poveke Sakate Čai? Keremos Ir Para Casa Sakame Da Patuvame Nakaj Doma Sakame Da Patuvame Nakaj Doma Vos Keren Un Taksi? Sakate Li Taksi? Sakate Li Taksi? Eles Keren Telefonar Ie Sakate Da Telefonirate Vije Sakate Da Telefonirate Vije Sakate Fifty Languages Setenta Iun Sedum Deset Ieden Sedum Deset Ieden Keren Qualquer Koza Neshto Saka Neshto Saka O Que Vocês Keren Fazer Što Sakate Što Sakate Vocês Keren Jogar Bola Sakate Li Da Igrate Fútbal Sakate Li Da Igrate Fútbal Vocês Keren Visitar Amigos Sakate Li Da Si Ghi Posetite Prijatelite Sakate Li Keren Desejar Gostar Saka 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 Da Da Dam Tamu Misak Da O Dam Tamu Eu Kero Ir Para Casa Sak Da Si O Dam Doma Sak Da Si O Dam Doma Eu Kero Ficar Em Casa Sak Da O Stan Doma Sak Da O Stan Doma Eu Kero Ficar Sozinho Saka Da Bidam Sam Saka Da Bidam Sama Você Quer Ficar Aqui Sakas Li Da Ustanes Ovde Sakas Li Da Ustanes Ovde Você Quer Comer Aqui Sakas Li Da Yades Ovde Sakas Li Da Yades Ovde Você Quer Dormir Aqui Sakas Li Da Spies Ovde Sakas Li Da Spies Ovde Você Quer Partir Amanhã Sakate Li Da Trgnete Utre Sakate Li Da Trgnete Utre Você Quer Ficar Até Amanhã Sakate Li Da Ostanete Do Utre Sakate Li Da Ostanete Do Utre Você Quer Pagar A Conta So Amanhã Sakate Li Smetkata Da Ia Platite Utre Sakate Li Smetkata Da Ia Platite Utre Você Quer Ir A Diskoteka Sakate Li Vo Disco Sakate Li Vo Disco Você Quer Ir Ao Sinema Sakate Li Vokino Sakate Li Vokino Você Quer Ir Ao Café Sakate Li Vo Cáfule Sakate Li Vo Cáfule Fifty Languages Setenta Do Sedum Deset Idva Sedum Deset Idva Ter De Fazer Qualquer Coisa Neshto Mora Neshto Mora Ter Di Mora Tenho De Mandar A Karta Moram Da Go Isprat Pismoto Tenho De Pagar O Hotel Moram Da Go Platam Hotelot Moram Da Go Platam Hotelot Você Tem Que Levantar Sedo Moras Da Stane Rano Moras Da Stane Rano Você Tem Que Trabalhar Muito Moras Da Rabot Ish Mnogo Moras Da Rabot Ish Mnogo Você Tem Que Ser Pontual Moras Da Bides Tochen Moras Da Bides Tochen Ele Tenki Por Gasolina Toj Mora Da Napolni Benzin Toj Mora Da Napolni Benzin Ele Tenki Concertar U Caru Toj Mora Da Go Popravi Automobilot Toj Mora Da Go Popravi Automobilot Ele Tenki Lavar U Caru Toj Mora Da Go Izmije Automobilot Ela Tenki Fazer Compras Ta Mora Da Pazar Uva Ela Tenki Limpar U Apartamento Ta Mora Da Go Ci Stan Ta Mora Da Go Ci Stan Ot Ela Tenki Lavar A Hopa Ta Mora Da Gji Pere Alištata Logo Asegir Temus Gira A Skola Medi Nije Morame Vednaš Da Odime Na Učilište Logo Asegir Temos De Ir Al Trabalho Nije Morame Vednaš Da Odime Na Rabota Logo Asegir Temos De Ir Al Med Nije Morame Vednaš Da Odime Na Lekar Nije Morame Vednaš Da Odime Na Lekar Vije Morate Da Go Čekate Avtobusot Vije Morate Da Go Čekate Avtobusot Vije Tenki Esperah Pelo Tren Vije Morate Da Go Čekate Vozot Vije Morate Da Go Čekate Vozot Vije Tenki Esperah Pelo Taksi Vije Morate Da Go Čekate Taksi To Vije Morate Da Go Čekate Taksi To 50 Languages 73 73 73 73 73 Poder Qualquer Coisa Nešto Smee Nešto Smee Você Ja Pode Dirigir? Smee Smees Li Veke Da Voz Automobil? Smees Li Veke Da Voz Automobil? Você Ja Pode Beber Alcool? Smees Li Veke Da Pijesz Alcool? Você Ja Pode Viajar Sozino Para O Exterior? Smees Li Veke Sama Da Pato V O Transtvo? Smees Li Veke Sam Da Pato V O Transtvo? Poder Sme Podemos Fumar Aqui? Sme Sme Li Li Ovde Da Puši Me? Poder Si Fumar Aqui? Sme Li Ovde Da Se Puši Sme Li Ovde Da Se Puši Poder Si Pagar Con Karton De Kreditu Može Li Da Se Plati So Kredit Na Kartička Može Li Da Se Plati So Kredit Na Kartička Pođe Si Pagar Con Cheki Može Li Da Se Plati So Chek Može Li Da Se Plati So Chek So Si Pode Pagar En Dinheiro Može Li Da Se Plati Samo V Gotovo Posu Telefonar Sme Li Samo Da Telefoniram Posu Fazer Uma Pergunta Sme Am Li Samo Da Prašam Nešto Sme Am Li Samo Da Prašam Nešto Posu Dizer Alguma Koiza Sme Am Li Samo Da Kažam Nešto Sme Am Li Samo Da Kažam Nešto Eli Non Pode Dormir No Parki Toj Ne Sme Da Spije Vo Parkot Toj Ni Sme Da Spije Vo Parkot Eli Non Pode Dormir No Karu Toj Ne Sme Da Spije Vo Av Av Tom Toj Ne Sme Da Spije Vo Av Tom Ob Tom Toj Ne Sme Da Spije Na Železničkata Stanica Podemos Podemos Sme 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 Li Da Sedneme Sme Sme Li Da Sedneme Podemos Ver U Kardapio Sme Me Li Da Go Dobijeme Menito Sme Me Li Da Go Dobijeme Menito Podemos Pagar In Separado Sme Me Li Da Platime Odvojeno Sme Me Li Da Platime Odvojeno Fifty Languages Setenta I Quatru Sedum Deset I Četiri Sedum Deset I Čitiri Pedir Alguma Coisa Za Nešto Da Moli Za Nešto Da Moli Você Pode Cortar O Meu Cabelo Možete Li Da Me Podšišate Možete Li Da Me Podšišate Não Muito Curto Por Favor Ne Premnogo Kratko Molam Ne Premnogo Kratko Molam Um Pouco Mais Kurto Por Favor Malko Pokratko Molam Malko Pokratko Molam Você Pode Revelar Fotografijas Možete Li Da Ge Razvijete Slikite Možete Li Da Ge Razvijete Slikita As Fotografijas Estão No CD Fotografijate Se Na CD To Fotografijate Se Na CD To As Fotografijas Estão Na Kamer Fotografijate Se Vo Kamer Você Pode Concertar O Relogio Možete Li Da Go Popravite Časovnik Možete Li Da Go Popravite Časovnik A Lenti Esta Quebrada Staklo To E Skršeno Staklo To E Skršeno A Bateria Está Descarregada Bateriata E Prazna Bateriata E Prazna Você Pode Passar O Ferro Na Kamiza Možete Li Da Ispeglate Kosulata Možete Li Da Ispeglate Kosulata Você Pode Lavar As Kauças Možete Li Da Ghi Is Cistite Pantalonite Možete Li Da Ghi Is Cistite Pantalonite Você Pode Concertar Os Sapatos Možete Li Da Ghi Popravite Čevlite Možete Li Da Ghi Popravite Čevlite Você Tem Fogo Možete Li Da Mi Dadete Zapalka Você Tem Fosforos Ou Un Isqueiro Imate Li Kibrit Il Zapalka Imate Li Kibrit Il Zapalka Você Tem Un Sinzeiro Imate Li Pepelnik Imate Li Pepelnik Você Fuma Charutos Pusite Li Puri Pusite Li Puri Você Fuma Cigarros Pusite Li Cigari Pusite Li Cigari Você Fuma Caximbo Pusite Li Lule Pusite Li Lule Fifty Languages 75 75 75 75 75 75 justificar qualquer coisa. Neço que você não vem? Por que você não vem? Por que você não vem? O tempo está tão mal. Eu não vou porque o tempo está tão mal. Não vou porque o tempo está tão mal. Por que ele não vem? Por que ele não vem? Por que ele não vem? Ele não é convidado. Ele não vem por que ele não é convidado. Ele não vem porque não é convidado. Por que você não vem? Por que você não tem tempo? Eu não tenho tempo. Eu não vou porque não tenho tempo. Eu não vou porque não tenho tempo. Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar. Eu não vou porque ainda tenho tempo. Por que você já vai? 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 Por que você não veio? Por que você não veio? Por que você já vai? Por que você já vai? Por que você não veio? Por que você não veio? Por que você não veio? Por que você já vai? Por que você não veio? Por que você não veio? Por que você já vai? 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 Copyright. Good If chills! 50 languages. Curso gratuito de idiomas em várias linguas. Uma mulher velha. Uma mulher gorda. Uma mulher curiosa. Uma mulher curiosa. Uma nova curiosa. Uma rápida. Uma rápida curiosa. Uma rápida curiosa. Uma rápida curiosa. Uma rápida curiosa. Um vestido azul. Um vestido vermelho. Um vestido verde. Um vestido verde. Um vestido verde. Uma pequena curiosa. Um vestido verde. Edna bela tašna. Pessoas simpáticas. Ljubesni luge. Pessoas bem educadas. Uctivi luge. Pessoas interessantes. Interesni luge. Crianças amaveis. Mili deca. Crianças mal comportadas. Drski deca. Crianças bem comportadas. Mirni deca. Mirni deca. Go to www.50languages.com for the latest version and the books. 50 languages. 79. 79. 79. Adjetivos 2. Pridavki 2. Pridavki 2. Eu estou usando um vestido azul. Obleče na sum vo sin fustan. Obleče na sum vo sin fustan. Obleče na sum vo sin fustan. Eu estou usando um vestido vermelho. Obleče na sum vo crven fustan. Obleče na sum vo crven fustan. Obleče na sum vo zelen fustan. Estou comprando uma bolsa preta. Brazil. Jás kupuvam jedna crna tašna. Estou comprando uma bolsa marron. Jás kupuvam jedna cafeava tašna. Jás kupuvam jedna cafeava tašna. Estou comprando uma bolsa branca. Eu preciso de um carro novo Eu preciso de um carro rápido Eu preciso de um carro confortável Ali em cima mora uma mulher velha Ali em cima mora uma mulher gorda Ali embaixo mora uma mulher curiosa Os nossos convidados eram pessoas simpáticas Os nossos convidados eram pessoas bem educadas Os nossos convidados eram pessoas interessantes Eu tenho crianças amáveis Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas Mas os nossos convidados são bem comportadas Da li vašite deca se mirni? Da li vašite deca se mirni? Fifty languages Oitenta Adjetivos Pridavki Ela tem um cão O cão é grande Ela tem um cão grande Ela tem uma casa Ele mora num hotel Ele mora num hotel O hotel é barato Hotelot é eftin Ele mora num hotel barato Ele mora num hotel Ela tem um carro Ele tem um carro caro. Ele le um romansi. Ele lê um romansi. O romansi é cansativo. Romanot é dosaden. Ele lê um romansi cansativo. Ele lê um romansi cansativo. Tuj cita eden dosaden roman. Ela ve un filmi. Ta gleda eden film. Ta gleda eden film. O filmi é excitante. Filmot é interesen. Ela ve un filmi é excitante. Ta gleda eden interesen film. Ta gleda eden interesen film. Fifty Languages Oitenta e un. Osumdeset e eden. Osumdeset e eden. Pasado un. Minato vreme, eden. Minato vreme, eden. Escrever. Pishuva. Pishuva. Ele escreveu uma carta. Toi napisa edno pismo. Toi napisa edno pismo. E ela escreveu um postal. A ta napisa edna cartička. A ta napisa edna cartička. Ler. Cita. Cita. Ele leu uma revista. Toi citaše edno spisanje. Toi citaše edno spisanje. E ela leu un livro. A ta citaše edna kniga. A ta citaše edna kniga. Pegar. Zema. Zema. Ele pegou un cigaru. Toi zede edna cigara. Toi zede edna cigara. Ela pegou un pedaço de xokolati. Ta zede edno parče čokolado. Ta zede edno parče čokolado. Ele foi infiel. Mas ela foi fiel. Toi bese neveren. No ta bese verna. Toi bese neveren. No ta bese verna. Ele era preguiçoso. Mas ela trabalhava muito. Toi bese mrzelif. No ta bese vredna. Toi bese mrzelif. No ta bese vredna. Ele era pobri. Mas ela era rica. Toi bese siromashen. No ta bese bogata. Toi bese siromashen. No ta bese bogata. Ele non tiñe diñeiru. So dívidas. Toi nemaše pari. Tuku dolgovi. Toi nemaše pari. Tuku dolgovi. Ele non tiñe sorte. So azar. Toi nemaše srekja. Tuku maler. Toi nemaše srekja. Tuku maler. Ele non tiñe sucesu. So insucesu. Toi nemaše uspeh. Tuku neuspeh. Toi nemaše uspeh. Tuku neuspeh. Ele non estava satisfeitu. Mas insatisfeitu. Toi ne beše zadovolen. Tuku nezadovolen. Toi ne beše zadovolen. Tuku nezadovolen. Ele non estava feliz. Mas infeliz. Toi ne beše sreken. Tuku ne sreken. Toi ne beše sreken. Tuku ne sreken. Ele non era simpatico. Mas antipatico. Toi ne beše simpaticen. Tuku ne simpaticen. Toi ne beše simpaticen. Tuku ne simpaticen. Oitenta i dois. Oisumdeset i dva. Oisumdeset i dva. Pasadu dois. Mina to vreme dva. Mina to vreme dva. Você teve de chamar uma ambulância? Moraše li da povikaš edno bolničko vozilo? Você teve de chamar o médico? Moraše li da go povikaš lekarot? Você teve de chamar a policia? Moraše li da ja povikaš policiata? Moraše li da ja povikaš policiata? Você tem o número do telefone? Ainda agora o tinha. Go imate li telefonskiot broj? Sega go imaf. Go imate li telefonskiot broj? Sega go imaf. Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. Ja imate li adresata? Sega ja imaf. Ja imate li adresata? Sega ja imaf. Você tem o mapa da cidade? Ainda agora o tinha. Imate li carta od gradot? Sega ja imaf. Imate li carta od gradot? Sega ja imaf. Ele foi pontual? Ele não pode ser pontual? Doide li toj točno na vreme? Toj ne možeše da dojde točno na vreme. Doide li toj točno na vreme? Toj ne možeše da dojde točno na vreme. Ele ašou o kaminho? Ele não pode ašar o kaminho? Go naide li toj 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 ne možeše da go naide patot. Ele ci entendeu? Ele não pode a me entender. Te razbira li toj? Toj ne možeše da me razbere. Te razbira li toj? Toj ne možeše da me razbere. Por que é que você não podia ser pontual? Zosčto ne možeše da dojdeš točno na vreme? Por que é que você não podia achar o kaminho? Zosčto ne možeše da go naideš patot? Zosčto ne možeše da go naideš patot? Por que é que você não podia entender? Zosčto ne možeše da go razbereš? Zosčto ne možeše da go razbereš? Eu não podia ser pontual porque não havia onibus. Eu não pude achar o caminho porque não tinha um mapa da cidade. Eu não pude entendê-lo porque a música estava muito alta. Eu não pude entendê-lo porque a música estava muito alta. Eu não pude achar o carro. 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 Oitenta e três. Osumdeset e tri. Osumdeset e tri. Pasado, três. Minato o vreme, tri. Minato o vreme, tri. Telefonar. Telefonira. Telefonira. Eu telefonei. Eu estive o tempo todo telefonando. Eu sempre perguntei. Eu sempre perguntei. Eu sempre perguntei. Eu sempre perguntei. Eu contei a história toda. Eu contei a história toda. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu comei a comida toda. 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 Eu comei a textura. Eu comei a媽 toda. Eu ouço isto. Eu ouvi 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 isto. Eu trago isto. Eu trouxe isto. Eu ouvi 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 isto. 86 Perguntas, passado 2 Praça, minuto o tempo, 2 Que gravata você usou? Que carro você comprou? Que carro você comprou? Que jornal você assinou? Para que vestir se pagou? Quem você viu? Quem você encontrou? Quem você conheceu? Quem você conheceu? Quando você se levantou? Quando você começou? Quando você terminou? Quando você se levantou? Por que se acordou? Por que se tornou professor? Por que se tornou professor? Por que se tornou professor? De onde você veio? Para onde você foi? Na kade otidofte? Kade bevte? A quem você ajudou? Como mu pomogna? Para quem você escreveu? Como mu picha? Para quem você respondeu? Como mu odgovore? Como mu odgovore? Oitenta e sete Passado dos verbos modais um Minato o tempo na modalidade dos verbos 1 Minato o tempo na modalidade dos verbos 1 Tivemos de regar as flores Tivemos de lavar a louça Vocês tiveram de pagar a entrada? Moravte-li da ja platite smetkata? Moravte-li da ja platite smetkata? Vocês tiveram de pagar a entrada? Moravte-li da platite vles? Moravte-li da platite vles? Vocês tiveram de pagar uma multa? Moravte-li da platite kazna? Moravte-li da platite kazna? Quem é que teve que se despedir? Coi mora-se da se pozdravi? Coi mora-se da se pozdravi? Quem é que teve que ir para casa cedo? Coi mora-se da se odi rano doma? Coi mora-se da se odi rano doma? Quem é que teve que pegar o tren? Coi mora-se da gozeme voz-o? Coi mora-se da gozeme voz-o? Nós não queríamos ficar muito tempo. Nije, ne sakaf-me da ostaneme dolgo. Nije, ne sakaf-me da ostaneme dolgo. Nós não queríamos beber nada. Nije, ne sakaf-me da pijeme ništo. Nije, ne sakaf-me da pijeme ništo. Nós não queríamos incomodar. Nije, ne sakaf-me da prečime. Nije, ne sakaf-me da prečime. Eu queria telefonar agora mesmo. Eu queria ir para casa. Eu pensarei que você queria telefonar para a sua mulher. Eu pensarei que você queria telefonar para as informações. Eu pensarei que você queria pedir uma pizza. Eu pensarei que você queria pedir uma pizza. Eu pensarei que você queria pedir uma pizza. 50 Languages O meu filho não queria brincar com a boneca. Meu filho não queria jogar bola. Meu filho não queria jogar bola. Os meus filhos não queriam passear. Moites, 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 não queriam se sentar. Moites, 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 ne sakaf-me da se sentar. Moites, moites, ne sakaf-me da se sentar. Eles não queriam arrumar o quarto. Tije, ne sakaf-me da se sentar. Eles não queriam ir para a cama. Elie não podia comer gelado. Elie não podia comer chocolate. Elie não podia comer bombons. 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 Você podia fumar no avião? Você podia beber cerveja no hospital. Você podia levar o cão para o hotel. Elie não podia comer bombons. 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 Elas podiam ficar acordadas até tarde. Elie não podia comer bombons. 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 Elie não podia comer bom Jews. Elie não podia comerаны. Elie não podia comer bombons. Elie não podia comer bombons. Você dorme até muito tarde. Não durma até tão tarde. Você vem tão tarde. Não venha tão tarde. Você dorme tão tarde. Não se dorme tão tarde. Você se dorme tão tarde. Não se dorme tão tarde. Você se dorme tão tarde. Não se dorme tão tarde. Você bebe demais. Não beba tanto. Você fuma demais. Não fume tanto. Você trabalha demais. Não trabalha tanto. Você trabalha muito. Não trabalha muito. Você trabalha muito. Não trabalha tão tarde. Você vai tão depressa. Não vai tão depressa. Você vai tão rápido. Não vai tão rápido. Você vai tão rápido. Não vai tão rápido. Você vai tão tarde. Sente-se, Sr. Miller. Fique sentado, Sr. Miller. Tenha paciencia. Imajte trpene. Vakum calma. Ne brzajte. Esperi un momento. Cekajte eden moment. Tenha cuidado. Bidete внимatelni. Bidete внимatelni. Seja puntual. Bidete točni. Bidete točni. Nau seja estúpido. Ne bidete glupavi. Ne bidete glupavi. Copyright. 50 languages. Curso gratuito de idiomas en varias linguas. 90. 90. 90. Imperativo 2. Imperativo 2. Imperativo 2. Imperativo 2. Fasa a barba. Izbriči se. Izbriči se. Tomi un banju. Lavi se. Izbriči se. Izbriči se. Penteji se. Izčešlaj se. Izčešlaj se. Liga. Ligi. Javi se. Javete se. Lvi se. Javi se. Javete se. Komesi. Počnujam. Počnete. Paari. Prestani. Prestanete. Prestani. Prestanete. Dejši Isu. Diga isto Kupi gotoa, kupete gotoa Kupi gotoa, kupete gotoa Nunca seja dezonesto Ne bidi nikogaš nečesen Nunca seja atrevidu Ne bidi nikogaš drzok Nunca seja malo edukado Ne bidi nikogaš nečetiv Seja sempre onesto Bidi se kogaš česen Seja sempre simpatico Bidi se kogaš ljubesen Bidi se kogaš ljubesen Seja sempre ben edukado Bidi se kogaš učtiv Bidi se kogaš učtiv Espero ke šegi ben en casa Odete si so zdravje Odete si so zdravje Tomiku i dadu Vnimavajte dobro na sebe Vnimavajte dobro na sebe Volčia nos vizitah in brevi Posetete ne naskoro повторno Posetete ne naskoro повторno Go to www.50languages.com for the latest version and the books 50 languages 91 91 91 91 Orasan subordinada Kon ke un Sporedni rečenici so deka 1 Sporedni rečenici so deka 1 O tempu talvez meljori amanja Vremeto utre može bi ke bide podobro Vremeto utre može bi ke bide podobro Como sabi isu? Odkade go znaete toa? Odkade go znaete toa? Eu espero ke meljori Se nadevam deka ke bide podobro Se nadevam deka ke bide podobro Eli vem con certeza Toj ke dojde sosema sigurno Toj ke dojde sosema sigurno Con certeza Sigurno li je toa? Sigurno li je toa? Eu sei ke ele vem Ja znam deka toj ke dojde Ja znam deka toj ke dojde Ele con certeza vai telefonar Toj sigurno ke se javi Toj sigurno ke se javi Verdade Na vistina Na vistina Eu acredito ke ele vai telefonar Mislam deka toj ke se javi Mislam deka toj ke se javi O vinho é velho, con certeza Vino to sigurno je staro Vino to sigurno je staro Sabe iso con certeza? Goznaete li toa sosigurnost? Goznaete li toa sosigurnost? Eu supoño ki seja velio Predpostavuvam deka je staro O noso šefi esta con bon aspecto Našiot šef izgleda dobro Našiot šef izgleda dobro Você acha? Mislite? Mislita? Ašu ki realmente esta con excelente aspecto Mislam deka toj izgleda dori mnogo dobro Mislam deka toj izgleda dori mnogo dobro O šefi con certeza te njuma namorada Šefot sigurno ima devojka Šefot sigurno ima devojka Aša mesmo? Veruvate li na vistina? Veruvate li na vistina? E ben posivel ki ele tenha uma namorada Sosema e možno deka toj ima devojka Sosema e možno deka toj ima devojka Noventa i dois Devedeset i dva Devedeset i dva Devedeset i dva Oração subordinada con ke dois Sporedni rečenici so deka dva Sporedni rečenici so deka dva Irrita-me quando voce ronca Meluti de karatis Meluti de karatis Irrita-me quando voce bebe tanta cerveja Meluti de karatis Meluti de karatis Tolku mnogo pivo Irrita-me quando voce chega tam tarde Meluti de karatis Meluti de karatis Meluti de karatis Meluti de karatis Eu acho ki ele precisa de un medico Mislam de karatis 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 Eu acho que ele agora está dormindo. Nós esperamos que ele se casa com a nossa filha. Nós esperamos que ele tenha muito dinheiro. Nós esperamos que ele tenha muito dinheiro. Nós esperamos que ele seja milionário. Nós esperamos que ele seja milionário. Eu ouvi que a sua mulher teve um acidente. Eu ouvi que ela está no hospital. Eu ouvi que o seu carro está todo destruído. Eu ouvi que ele tenha Me radova, deca imate interesse. Me radova, deca sacate da ja kupite kuketa. Me radova, deca sacate da ja kupite kuketa. Se plašam, deca posledniot avtobus e veke zaminat. Eu reseio, deca teremos que pegar un taxi. Se plašam, deca morame, da zememe taxi. Eu reseio, deca morame, da zememe taxi. Se plašam, deca nemam pari kaj sebe. Oração subordinada com si. Sporedni rečenici so dali. Eu não sei se ele me ama. Ne znam, dali toi me saca. Eu não sei se ele volta. Ne znam, dali toi ke se vrati. Eu não sei se ele me telefona. Ne znam, dali toi ke me pobara. Ne znam, dali toi ke me pobara. Se raki ele mi ama. Dali toi na vistina me saca. Dali toi na vistina me saca. Se raki ele volta. Dali toi na vistina ke se vrati. Dali toi na vistina ke se vrati. Será que ele mi telefona. Dali toi na vistina ke me pobara. Dali toi na vistina ke me pobara. Eu me pergunto se ele pensa em mim. Se prašu, dali toi misli na mene. Se prašu, dali toi misli na mene. Eu me pergunto se ele tem outra. Se prašu, dali toi ima nekoja druga. Se prašu, dali toi ima nekoja druga. Eu me pergunto se ele está mentindo. Se prašu, dali laže. Se prašu, dali laže. Será que ele pensa em mim? Dali toi na vistina misli na mene. Dali toi na vistina misli na mene. Será que ele tem outra? Dali toi na vistina ima nekoja druga? Será que ele diz a verdade? Dali toi na vistina ja kažuva vistina da? Dali toi na vistina ja kažuva vistina da? Eu duvido se ele realmente gosta de mim. Se somnevam, dali na vistina mu se dopagam. Se somnevam, dali na vistina mu se dopagam. Eu duvido que ele mi escreva. Se somnevam, dali ke mi pise? Se somnevam, dali ke mi pise? Eu duvido que ele se kazi comigo. Se somnevam, dali ke se oženi so mene. Se somnevam, dali ke se oženi so mene. Será que ele realmente gosta de mim? Dali mu se na vistina dopagam? Dali mu se na vistina dopagam. Será que ele vai me escrever? Dali toi na vistina ke mi pise? Dali toi na vistina ke mi pise? Será que ele vai se kazar comigo? Dali toi na vistina ke se oženi so mene? Dali toi na vistina ke se oženi so mene? Dali toi na vistina Fifty languages Ninjum 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 millje hin Ninjum 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 V Leute Y Ninjum Eyjum owym Espere até ele voltar. Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos. Vou esperar até que o filme tenha acabado. Vou esperar até que o semaforo fique verde. Vou esperar até que o semaforo fique verde. Vou esperar até que o semaforo fique verde. Quando você saíra de ferias? 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 Ainda antes das ferias do verão? Uste pred letniotraspust? Sim. Antes das ferias do verão comessarim. Da, uste pred da zapocne letniotraspust. Da, uste pred da zapocne letniotraspust. Concercio telhado antes que comesse o inverno. A, uste pred... A, uste pred da zapocne letniotraspust. A, uste pred da zapocne letniotraspun. Lavia as mãos antes de se sentar a mesa. A, uste pred da se sentar a mesa. A, uste pred que se senta a mesa. Feche a janela antes de sair. Zatvori go prozorecot, pret da izlezez. Quando você volta para casa? Koga que se vrata-se doma? Depois das aulas? Po nação. Po nação? Sim, depois das aulas ter terminado. Da, откako que se vrata-se nação? Da, откako que se vrata-se nação? Depois de ele ter tido um acidente, ele não pode mais trabalhar. Outkako toi ima-se-se-se, não pode mais trabalhar. Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos. Depois de ele ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico. Outkako toi zami nao za Amerika, toi stana bogat. Outkako toi zami nao za Amerika, toi stana bogat. Noventa e cinco. 95. 95. Konjunção dois. Desde quando ela deixou de trabalhar? Desde o seu casamento? Sim, ela já não trabalha mais, desde que se casou. Desde que casou, ela já não trabalha mais. Desde que elas se conhecem, estão felizes. Desde que elas se conhecem, estão felizes. Desde que elas se conhecem, estão felizes. Quando ela se conhece, estão felizes. Quando ela se conhece, estão felizes. Sim, enquanto ela está dirigindo. Ela se conhece enquanto está dirigindo. Ela se vê televisão enquanto passa a roupa. Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas. Eu não vejo nada quando estou sem óculos. Eu não vejo nada quando a música está muito alta. Eu não vejo nada. 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 Conjunção 3. Conjunção 3. Conjunção 3. Conjunção 3. Conjunção 3. Eu me levanto logo quando o despertador toca. Eu fico com sono quando tenho de estudar. Eu fico com sono quando tenho de estudar. Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos. Quando vai telefonar? Quando tiver um pouco de tempo. Ele vai telefonar quando tiver um pouco de tempo. Quanto tempo vai trabalhar? Quanto tempo vai trabalhar? Eu vou trabalhar enquanto puder. Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde. Ele fica na cama em vez de trabalhar. Ele está no bar em vez de ir para casa. Ele está no bar em vez de ir para casa. Ele está no bar em vez de ir para casa. Eu sei ou está no bar em vez de ir para casa. Eu sei que ele mora aqui. Ele vive aqui. Eu sei que ele vive aqui. Ela se tornou a mulher. Ele está no bar em vez de ir para casa. Eu sei que ele está no bar em vez de ir para casa. Ele está no bar em vez de ir para casa. Eu adorme si, senão teria sido pontual. Eu perdi o ônibus, senão teria sido pontual. Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual. Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual. 50 Languages 97 97 Conjunção 4 Svrznici 4 Ele adormeceu mesmo com a televisão ligada. Ele ainda ficou, mesmo já sendo tarde. Ele não veio, apesar de nós termos marcado um encontro. A televisão estava ligada, mesmo assim ele adormeceu. Televizor Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. Nós bifme dogovoreni e, por trás doar, ele não veio. Mesmo não tendo carteira de habilitação, dirige. Mesmo a rua sendo escorregada dia, ele vai depresa. Mesmo a rua sendo escorregada dia, ele vai depresa. Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. Ele não tem carteira de habilitação. Mesmo assim, ele dirige. A rua está escorregada dia. Mesmo assim, ele vai depresa. Ulicata é lizgava e, por trás doar, ele vai depresa. Ulicata é lizgava e, por trás doar, ele vai depresa. Ele está bêbado. Mesmo assim, ele vai de bicicleta. E, por trás doar, ele vai depresa. Ele vai depresa. Ele não vai ao médico, mesmo tendo doris. Ele compra um carro, mesmo não tendo dinheiro. Ela estudou. Mesmo assim ela não encontra emprego. Ela tem doris, mesmo assim ela não vai ao médico. Ela não tem dinheiro, mesmo assim ela compra um carro. Ela não tem dinheiro e, além disso, ela compra um carro. Ela não tem dinheiro e, além disso, ela compra um carro. FIFTY LANGUAGES 98 O hotel era confortável, mas muito caro. FIFTY LANGUAGES FIFTY LANGUAGES Ele pega um ônibus ou um trem. FIFTY LANGUAGES Ele vem hoje a noite ou a manhã de manhã. FIFTY LANGUAGES Ele mora conosco ou no hotel. FIFTY LANGUAGES Ele fala tanto espanhol quanto inglês. FIFTY LANGUAGES Ela mora tanto em Madrid quanto em Londres. FIFTY LANGUAGES Ela vive como em Madrid, isto está e em Londres. FIFTY LANGUAGES Ela vive como em Madrid, isto está e em Londres. Ela vive como em Madrid, isto está e em Londres. FIFTY LANGUAGES Ela vive como em Japão tem empresas. Ela vive como em Unique Digital. FIFTY LANGUAGES Ele não é so estúpido, mas também é preguiçoso. FIFTY LANGUAGES Ela vive como em το ast화로 de manhã. mas também inteligente. Ele não fala só alemão, mas também francês. Ele não fala só alemão, mas também francês. Ele não fala só alemão, mas também francês. Ele não fala nem piano, nem guitarra. Ele não fala só alemão, mas também na guitarra. Ele não fala só alemão, mas também na guitarra. Ele não fala só alemão, nem a balça, nem o samba. Ele não fala só alemão, nem a balça. Ele não fala só alemão, nem a balça. Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto. Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora. Quanto mais velho se fica, mais confortável se é. Quanto mais velho se fica, mais confortável se fica. Quanto mais velho se fica, mais confortável se fica. Quanto mais velho se fica. 99 99 99 99 99 Genitivo O gato da minha amiga O cão do meu namorado O cão do meu namorado Os brinquedos dos meus filhos Igraçkita na moita deca Este é o cão do meu colega Ova é mantelot na moita colega Este é o carro da minha colega Ova é automobilot na moita colega Este é o trabalho dos meus colegas O botão da camisa caiu A xavi da garagem desapareceu O computador do chefe O computador na chefe É rasipan O computador na chefe É rasipan Quem são os pais da moça? Como chegam à casa dos seus pais? Como chegaram à casa dos seus pais? A casa está no fim da rua. Como se chama a capital da Suíça? Como se chama a capital da Suíça? Qual é o título do livro? Como se chamam os filhos dos vizinhos? Como se chamam os filhos da escola das crianças? Quais são os horários de consulta do médico? Quais são os horários de abertura do museu? Quais são os dias do museu? Quais são os dias do museu? 50 línguas Já esteu em Berlim? Alguma vez? Dali veke ste bile vo Berlin? Não, nunca. Ne, nikogás do sega. Ne, se uchte ne. Ne, nikogás do sega. Ne, se uchte ne. Alguém, ninguém. Nekoj, nicoj. Nekoj, nicoj. Conhece aqui alguém? Poznavate li ovde nekoj? Poznavate li ovde nekoj? Não, não conheço aqui ninguén. Ne, ne poznavam nikogo. Ne, ne poznavam nikogo. Un pouco mais, mais não. Ainda fica muito tempo aqui? Que ostanete li uchte dolgo ovde? Que ostanete li uchte dolgo ovde? Não, eu não fico muito mais tempo aqui. Maiz alguma coisa, mais nada. Uchte ne, nito po veké. Uchte ne, nito po veké. Ke só comer alguém coisa? Não, eu não quero mais nada. Não, eu não quero mais nada. Já alguma coisa ainda não nada. Já comeu alguma coisa? Não, eu ainda não comi nada. Não, eu ainda não comi nada. Não, eu ainda não comi nada. Mais alguém? Ninguém mais. Não, ninguém mais. Não, eu ainda não comi nada. 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 Obrigado.